Olá, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. Obrigada pela sua presença mais uma vez. Hoje é dia 19 de agosto de 2020 e nós estamos iniciando a oitava transmissão do ciclo de palestras, diálogos, arquivologia em múltipla das perspectivas. Uma saudação especial aos nossos alunos e alunas. Esperamos que todos estejam bem. Para a palestra de hoje, contamos com a mediação da professora Carolina Kinnakfus e da arquivista do curso de arquivologia Elisângela Fantinel. Prestadas, boa noite. O fone, Elis. Olá, uma boa noite a todos e a todas que estão aqui conosco nesse oitavo diálogo promovido pelo curso de arquivologia da FURG. É um prazer realmente estar com vocês, Andréia, Caroline e logo mais com o professor Francisco Guelph e desejo que todo mundo esteja bem também, como a Andréia falou, e que possamos aproveitar ao máximo esse encontro com o professor Guelph discutindo sobre arquivos pessoais. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite, Andréia. Boa noite, Elis. Boa noite para a Bruna também, que está no backstage. E espero que hoje a gente possa aproveitar ao máximo mais um dos nossos diálogos. Boa noite. Na noite de hoje nós estaremos com o professor José Francisco Guelph, que é professor na Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais, subcoordenador do curso de graduação em arquivologia e presidente do núcleo docente estruturante. professor convidado do curso de especialização memória e historiografia patrimônio cultural e identidade em Minas Gerais da Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais. Ele é doutor em história social pela Universidade de São Paulo, com a tese recortes de jornal na prática social aos arquivos. é mestre em história social também pela USP, com a dissertação Preservando a Memória da Ciência Brasileira, os arquivos pessoais de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Ambos trabalhos orientados pela professora doutora Ana Maria de Almeida Camargo. realizou estágio de aperfeiçamento em gestão de arquivos privados no Arquivo Histórico da Nobreza, na Espanha, integrou equipes de diversos projetos de organização e descrição de arquivos pessoais e, entre 2014 e 2016, foi coordenador do Setor de Arquivos da Biblioteca Brasiliana Guite José Mindlin, da USP. Atua principalmente nos seguintes temas sobre os quais venho apresentando e publicando trabalhos no Brasil e no exterior. Arquivos pessoais, descrição documental, diplomática e tipologia documental. Professor José Francisco, boa noite. Bruna, acho que a gente teve um probleminha. Tivemos só um pequeno probleminha de transmissão e o professor está se conectando novamente. Então, se vocês puderem aguardar uns segundos até ele se conectar novamente, agradecendo. Boa noite, professor José Francisco. Boa noite. Gente, acho que... Será que eu voltei agora? Voltei? Bom, eu gostaria de começar, então, pedindo desculpas pelos problemas técnicos. Parece que quando mais a gente precisa da internet, mais ela aproveita para nos fregar alguma peça. Enfim, mas estou de volta, espero não cair. Bem, quero começar agradecendo aos organizadores desse ciclo de palestras do curso de Arquivologia da FURG. Dizer que é uma felicidade, é uma alegria muito grande estar com vocês essa noite. Estive na FURG em 2017, se eu não me engano, numa oficina e foi uma experiência muito gratificante, muito boa. Eu guardo lembranças com muito carinho desse dia que eu passei com vocês lá em Rio Grande. E agora nós estamos juntos novamente, embora cada um na sua casa. Bom, e agradecer o convite, a oportunidade de falar sobre um tema do qual eu gosto muito e sobre o qual eu venho pesquisando e com o qual eu venho trabalhando já há alguns anos, que são os arquivos pessoais. E tomei carona no título do ciclo de palestras, né? Então, Arquivologia em Múltiplas Perspectivas, porque não os arquivos pessoais nesses diálogos em Múltiplas Perspectivas. Vocês devem estar observando aí logo no primeiro slide que tem um fio solto perpassando aí o slide e ele não tá aí à toa, não tá aí de graça. A ideia é que esse fio solto vá nos acompanhando ao longo de toda a nossa conversa, né? E, enfim, ele vai nos guiar, às vezes de uma maneira um pouco torta, por uma série de ideias que eu acho que vão dar bastante mote, bastante pano para a manga para as discussões e para esses diálogos nessas múltiplas vertentes. A Bruna tá me ajudando com os slides, vou pedir para ela passar para o próximo, porque tá aí o fiozinho já começando a se emaranhar na tela, saindo ali dos arquivos pessoais e passando por três pontos, por três tópicos que eu gostaria de sublinhar, né? Eu vou colocar o microfone aqui mais perto, me digam se vocês me ouvem, vou falar mais alto também. Enfim, três ideias que eu acho que perpassam essa questão dos arquivos pessoais e que são boas para a gente começar a discutir. o estatuto arquivístico destes conjuntos documentais, os seus contornos e a questão da diversidade, e a gente vai falar disso na sequência. Então, no próximo slide a gente começa a discutir essa questão do estatuto arquivístico ou da condição arquivística dos conjuntos de documentos que são acumulados por pessoas. A professora Ana Maria Camargo, em um dos seus trabalhos, diz, usa essa expressão, zona de penumbra, os arquivos pessoais estariam numa zona de penumbra da teoria arquivística. A professora Caterine Hobbs define essa condição dos arquivos pessoais, uma posição que seria dentro e fora da teoria arquivística, uma inside-outside position, que eu traduzo como um lugar e um não lugar dentro da teoria arquivística tradicional, que pensa o arquivo, procura definir o arquivo, sempre com os olhos voltados para a administração. Portanto, define os arquivos naquilo que eles têm de institucional no que diz respeito à sua natureza. Os conjuntos, portanto, de documentos que são acumulados ao longo da vida das pessoas e ao longo das suas atividades rotineiras ficariam de fora das definições mais clássicas do conceito de arquivo, com exceção, pensando estes teóricos mais clássicos, com exceção do Eugênio Casanova, que inclui essa possibilidade na sua definição de arquivo, e, se não me engano, do Adolf Breneck. Mas se a gente pegar os clássicos clássicos, o Jenkinson, por exemplo, esses arquivos não estão aí. E eles, por muitas vezes, continuam não estando aí. A teoria arquivística começa a refletir sobre estes arquivos mais recentemente, encará-los como arquivo. Eu acho que essa é uma reivindicação recente no campo da teoria arquivística, que passa por um problema de denominação desses arquivos, um problema terminológico sobre o qual a gente vai falar um pouco mais para frente. Se a gente pensar os contornos, e aí a gente já pode passar para o próximo slide, os contornos dos arquivos pessoais também são muito diferentes dos contornos dos arquivos institucionais. Eles são mais fluidos, eles são mais indefinidos. Isso porque nesse jogo entre obrigação e vontade, obrigação de manter documentos e a vontade de mantê-los, de guardá-los, haveria espaço não só para uma informalidade, mas também para uma certa liberdade no que diz respeito à forma como esses documentos são produzidos pelas pessoas e à forma como as pessoas acumulam os documentos, dando, portanto, origem aos arquivos. Produzir um arquivo é acumular os documentos, é neste sentido. Então, os contornos ficam indefinidos, talvez por conta destes dois elementos, desse jogo de forças entre obrigação e vontade, embora eu destacaria que essa liberdade, alguns autores elevam a liberdade individual sobre o arquivo a uma potência muito alta, e essa liberdade vai também até a página 2, no sentido de que ela é controlada de alguma forma porque todos nós fazemos parte de um sistema jurídico, estamos inseridos em um sistema jurídico que nos obriga a ter, a reter, a conservar ao longo da vida uma porção de documentos que nos identificam na esfera do direito, que atestam, que garantem os nossos direitos civis, que atestam o cumprimento das nossas obrigações, e geralmente esses documentos não vão parar no conjunto que após, geralmente após o falecimento do titular do arquivo, vai parar numa instituição de custódia. Então, essa visão que a gente tem do arquivo lá na instituição de custódia, ela exclui, claro, evidentemente uma série de coisas, entre elas estes documentos identitários. Enfim, essa liberdade, essa informalidade na acumulação, sobretudo, do arquivo, também nos deixa inseguros com relação a entender, enfim, o conjunto como um todo, e a professora Catherine Hobbes tem um dos seus textos que falam sobre arquivos pessoais, enfim, vários, mas em um deles ela trata da questão da ordem original e faz uma observação bastante curiosa. Ela diz que essa ordem original no arquivo pessoal muitas vezes parece ser muito mais uma desordem original. E essa desordem original pode ter N sentidos, pode ter vários significados. um deles é que o titular do arquivo era completamente desorganizado. Explica-se por aí. Outra explicação ou outro sentido possível seria de que o titular do arquivo escolhe não organizar os documentos ou dar uma determinada ordem para os documentos porque ele tem coisas mais importantes para fazer. E, se nós pensarmos, isso não é de todo descabido. Todos nós temos arquivos e, não raro, esses arquivos, nossos arquivos não são necessariamente exemplares no que dizem respeito à ordenação. Mas um terceiro sentido que é o mais sedutor de todos eles é de que, sim, existe nessa aparente desordem uma ordem, mas você, arquivista, não é capaz de compreendê-la, não é capaz de aprendê-la, de decifrá-la. E aí, enfim, fica também já mais um fio solto para a gente discutir essas questões quando a gente pensar em arranjo e tudo mais. Na sequência, a gente começa a perceber, e isso tem a ver com a questão dos contornos, um problema de limites, de definição de limites desse arquivo pessoal no que diz respeito ao próprio arquivo, ao próprio conjunto de documentos, mas também no que diz respeito aos sentidos desse conjunto. No próximo slide, tem algumas ideias também atravessadas por um fio que vai se emaranhando sobre esses limites. Onde está o público e onde está o privado no arquivo pessoal? Qual a fronteira, qual o limite entre essas coisas, entre essas duas esferas, do público e do privado, do pessoal e do institucional? Isso é uma coisa que a gente observa muito, eu já vi isso, em arquivos de cientistas. Quando eu trabalhei com os arquivos dos professores da USP, nós fazíamos um trabalho de campo, de identificação de conjuntos documentais que estavam ali, vagando pelos diversos espaços da universidade, e a gente pôde notar isso, às vezes esse cientista, esse professor, passava tanto tempo no seu laboratório ou no seu gabinete, que as contas da casa dele, a fatura do cartão de crédito, essas coisas ficam lá, ficam dentro da instituição, junto com os documentos produzidos dentro daquela instituição onde ele trabalha. então há um certo, uma certa, como poderia dizer, há uma interpenetração entre essas duas esferas, do pessoal e do institucional. Assim como há também um problema de definir os limites entre arquivo e biblioteca, sobretudo no caso dos titulares que se dedicam a atividades acadêmicas, mas não só, e que obviamente constituem bibliotecas ao longo da vida, justamente para instrumentalizar as suas atividades intelectuais. Então, onde estão os limites e em que proporção o arquivo não depende da biblioteca, a biblioteca não depende do arquivo, isso constitui mais um dos problemas interessantes para se pensar os arquivos pessoais. É uma coisa que vai acontecer nos arquivos de titulares de cartos públicos também. O presidente da República recebe livros, recebe com presentes visitas de Estado, ou seja, esse livro, que é um objeto que a gente enxerga na biblioteca, poderia ser perfeitamente contextualizado numa abordagem arquivística, correspondendo perfeitamente a uma atividade, a um evento na vida deste chefe de Estado. e o limite mais impreciso muitas vezes do arquivo é onde ele começa e onde ele termina. Se a gente for pensar em termos extremamente ortodoxos, se a produção do arquivo está ligada à acumulação, só uma entidade viva acumula documentos. Portanto, o começo e o fim estariam balizados pela data de nascimento e morte do titular. E não é isso que acontece, evidentemente. A gente vai encontrar documentos muito anteriores ao nascimento do titular, seja porque é uma parte de um arquivo de família que fica com ele, ou seja porque ele se dedica a uma atividade que o leva a constituir conjuntos de documentos mais antigos, um historiador, por exemplo. e muitas vezes o arquivo continua depois que o titular morre. A gente vai encontrar ali todas as condolências, as matérias de jornal, que são coisas que claramente aquela pessoa não acumulou. alguém, algum dos herdeiros, as pessoas que sobrevivem a esse titular, essa pessoa recebe isso e depois acaba incorporando ao arquivo. E é muito curioso se, em muitos casos, esses documentos identitários dos quais eu falei anteriormente não vão aparecer no arquivo, não vão ser enviados, não vão compor esse arquivo pessoal quando ele é adquirido por uma instituição de custódia, estes documentos que vêm depois da morte do titular, eles vão estar lá. A gente encontra esses documentos com muita frequência. uma outra questão que também está ligada com essa questão desses limites todos, que muitas vezes são bastante imprecisos, e que eu acho que é uma questão importante, é a questão das intervenções que são feitas no arquivo. essas intervenções são feitas naturalmente pelo próprio titular, que ao longo da vida avalia e reavalia os documentos que ele guarda e escolhe guardar ou não determinada coisa. E, claro, no arquivo pessoal, essa avaliação, entre aspas, não é um procedimento documentado. portanto, a gente nunca vai poder vislumbrar o que seria o arquivo total. As razões que levam o titular a se desfazer dos documentos ao longo da vida podem ser das mais pragmáticas, no sentido de que este documento não tem mais sedentia, não interessa, a atividade que só se relacionava já passou e a pessoa joga fora. a questões mais de foro íntimo mesmo, escolhas nesse sentido, sobre as quais a gente pode especular, mas vislumbrar a totalidade de um arquivo, pessoal, é uma tarefa que me parece inalcançável justamente porque esse processo não é documentado. e também não é o bastante para dizer que esse arquivo não possa configurar de fato um arquivo porque ele foi escolhido. Essas intervenções também são feitas pelos herdeiros. Então, depois que o titular falece, se a família passa, vai conviver com esse arquivo, vai ver os documentos e vai escolher qual conjunto vai ser formado para ser doado a um centro de memória, enfim. E eu coloquei ali no slide, não foi à toa, três imagens de três pessoas, são três casos. Eu gostaria de ilustrar essa questão das intervenções a partir desses três casos porque eu acho que eles são importantes, eles são interessantes para a gente pensar a questão da sedimentação do arquivo, essa imagem que é tomada até de empréstimo, é uma metáfora com a geologia que o Hélio Lodolini faz para definir o que é um arquivo, ele diz que o arquivo se compara às estratificações geológicas, a sedimentação que forma essas estratificações por ser uma acumulação natural de documentos e para pensar a questão da dispersão do arquivo, dos arquivos pessoais. Na primeira imagem vocês veem um casal e esse casal é o professor Samuel Pessoa, Samuel Barnisley Pessoa, e a sua esposa, Dona Jovina Pessoa, foi um arquivo com o qual eu trabalhei em São Paulo num projeto da Fiocruz em parceria com o Centro de Apoio à Pesquisa em História do Departamento de História da USP, o professor Samuel foi um professor da Universidade de São Paulo, a filha dele, professora Dulce Helena Pessoa Ramos, foi professora no Departamento de História, e o arquivo, portanto, foi doado para o Centro de Documentação do Departamento de História e precisava ser organizado, então fez-se um projeto de cooperação entre essas duas instituições e foi um trabalho no qual eu tomei parte e trabalhei com esse arquivo durante alguns meses. E esse é um caso muito curioso, porque nós percebemos que este arquivo tinha uma fatia dele, de fato era extremamente, totalmente representativa da trajetória do professor Samuel Pessoa, aquilo que você espera que o cientista vá guardar sobre o seu trabalho, enfim, em termos de documentos. Portanto, nós víamos ali uma correspondência entre as atividades e os eventos que fizeram parte da vida deste professor e os documentos acumulados. porém, havia uma outra parcela do arquivo que dizia mais respeito às atividades do casal da dona Jovina e do professor Samuel Pessoa. A dona Jovina não era, ela foi farmacêutica formada, e trabalhava, ajudava o Samuel em certas coisas do seu trabalho, mas ela não era exatamente uma cientista, mas os dois tinham uma atividade em comum, muito importante, que era a militância política. Ambos foram militantes, desses militantes históricos do Partido Comunista. Dona Jovina, talvez, ou pelo que os documentos permitem que a gente perceba, talvez tenha sido até muito mais ativa neste campo do professor Samuel, era uma atividade que os dois compartilhavam. então nós estávamos diante de uma parcela de documentos que unia o casal, e uma outra parcela que ainda tinha a ver com o Samuel, mas era depois da morte dele, que provavelmente foi acumulada pela dona Jovina. E não bastasse isso, nós encontramos também no arquivo uma outra camada, que era muito representativa da mão da professora Dulce Helena sobre aquele arquivo. Ela tenta, ao longo da vida, organizar o arquivo do pai, e uma tentativa que nunca parece que deu muito certo. A gente via essas tentativas, esse processo que não foi terminado, aparente. Nós tínhamos, portanto, um arquivo em três camadas. A gente chegou a essa conclusão. Eu digo a gente porque nesse projeto eu trabalhava com o Rogério Félix, que era, na época, estagiário do Departamento de História, e eu coordenava o dia a dia do trabalho com um arquivo, e nós, portanto, trabalhávamos juntos, escrevermos juntos, e fomos percebendo que era um arquivo em que três camadas transpareciam de uma maneira bastante clara. O outro caso, a foto do meio, é da arquiteta Lina Bobardi. Foi também um arquivo com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar lá em São Paulo. Nós organizamos esse arquivo, foi um projeto da Associação de Arquivistas, uma prestação de serviços da Associação de Arquivistas para o Instituto Bardi. Portanto, nós formávamos uma equipe e trabalhávamos lá no Instituto para organizar o arquivo. E uma equipe que era formada, além de mim, pela Deise Elias de Almeida e pela Thais Pelayo, todos nós, sob a batuta, sob a coordenação da professora Ana Maria, que fez a coordenação geral desse projeto. E, no caso da Lina, a intervenção já não era dela, não era dos herdeiros, não era dos herdeiros, ela morre antes do marido, enfim, a intervenção que a gente notava era feita pela instituição, ou seja, os documentos eram escolhidos por representantes da instituição que iam montando os blocos de documentos a serem inscritos e enviando isto para a equipe do arquivo e tomando decisões com relação a certos documentos que, em certos casos, até inviabilizaram a compreensão de outros, não é? Ou seja, há uma escolha que é feita num plano institucional que está acima, inclusive, do profissional de arquivo. O outro caso, a terceira foto, é da Julieta Teles de Menezes. Julieta Teles de Menezes foi uma cantora lírica que alcançou um sucesso bastante expressivo no começo do século XX, brasileiro, cujo arquivo está no IED da USP, e este arquivo foi objeto de um laboratório da Associação de Arquivistas. Um curso bastante longo para organizar um arquivo, com um arquivo de verdade. Era o arquivo da Julieta, não era um arquivo muito grande. E ele não era muito grande justamente porque ele foi alvo dessas intervenções do Eder, da filha da Julieta Teles de Menezes, que ao longo do tempo vai separando documentos, vai doando para diferentes instituições. Então, quando nós percebemos que aquele conjunto com o qual nós trabalhávamos era representativo de uma fatia da carreira dela, mas não era necessariamente representativo das outras facetas dessa mulher, não havia nada ali da sua vida pessoal, da sua vida íntima, e nem tudo evidentemente da carreira, nós começamos a pensar isso, também nesse sentido de onde é que cai esse arquivo. E alguns documentos davam pistas disso, davam pistas dessas dispersões que foram acontecendo ao longo do tempo. As matérias de jornal que a gente tinha ali como recorte dentro do arquivo, já nos apontavam isso. Esse foi um laboratório que envolveu muita gente, acho que eram uns 20 pessoas, também sob coordenação da professora Ana Maria, que foi a professora responsável pelo laboratório, ela que orientou, coordenou esse trabalho todo, e foi muito interessante, depois eu vou falar por quê. Tem um outro lado do trabalho com arquivos pessoais que está exemplificado mais para frente, mas por essa pista de um recorte de jornal a gente foi percebendo que esse arquivo podia estar em alguns lugares, havia documentos esparços, uma carta na sessão de manuscritos da Biblioteca Nacional, alguma coisa que foi doada para o Museu do Teatro que não existia mais, que estava fechado, e essas outras parcelas do arquivo foram se pulverizando e se perdendo de alguma maneira, inclusive perdendo o elo, com a parcela que está preservada, custodiada no setor de arquivo do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Tem um outro caso que não está exemplificado aí, mas que também é legal de lembrar, também no laboratório da associação, coordenado pela professora Ana Maria, foi o arquivo da Dona Irã Barbosa, também um laboratório grande, de vinte e tantas pessoas, tive o prazer, a sorte de estar entre essas pessoas, de trabalhar com esse arquivo, e era um arquivo muito interessante até pelo próprio perfil do titular, aí a gente vê, a gente fica pensando na acumulação pelo titular, e o caso do Dona Irã Barbosa é interessante justamente por isso. Nada do perfil dele corresponde a uma pessoa que pudesse ter esse interesse, essa grande preocupação em guardar documentos pelo contrário. E ali ficava também muito evidente, e isso também quem nos contou foi um dos biógrafos do Dona Irã, a mão da esposa do Dona Irã naquele arquivo, a Matilde, a Matilde fazia a esposa do Dona Irã, e antes de ser esposa ele já era uma grande fã do Dona Irã, e ela se preocupa em documentar a trajetória do Dona Irã, e depois da morte dele, inclusive, tenta instituir uma espécie de memorial do Dona Irã em São Paulo, uma ideia que não funciona, mas então aquele conjunto de documentos estaria dado, estaria formado pelas mãos da Matilde, embora tenham sido os documentos que claramente são os subprodutos das atividades cotineiras, sobretudo profissionais do Dona Irã Barbosa. No próximo slide, vamos para o próximo, para a gente falar um pouco de uma outra ideia que eu coloquei lá no segundo slide e sobre a qual eu gostaria de falar um pouco, que também deixa pontas soltas para a gente discutir mais para frente. A questão da diversidade, eu acho que essa palavra caracteriza bem os arquivos pessoais, no sentido de que neles nós vamos encontrar um leque de espécies e tipos documentais e também uma diversidade, uma variedade de gêneros, de suportes, de formatos, muito grande, é uma riqueza, o que a gente pode encontrar dentro do arquivo pessoal em termos de gênero, de suportes, de formatos e sobretudo de espécies e tipos documentais e a gente pode ter de tudo, inclusive coisas que numa olhada uma variada assim mais, não diria ortodoxa, mas mais convencional, claramente ninguém diria que aquilo pode ser alçado à condição de um documento de arquivo, alguns objetos, e que sim, são passíveis da mesma contextualização e sem contar esses suportes e formatos todos às vezes muito inusitados que levam não só a um problema de conservação que é bastante sensível, é bastante patente, como conservar aquilo, como guardar tudo aquilo, no caso do Adoniram mesmo, tinha um trenzinho de pinquedo, um trenzinho de ferro, mas era enorme, era um negócio montado para o trenzinho passear ali no trilho, era uma coisa gigantesca, havia um pôster enorme dele, uma coisa de cartão, de papelão, que era imenso, eu olhava para aqui e tomava tão susto, e como é que você guarda tudo isso? não só isso, tinha assim, panela, que o Adoniram gostava desses exercícios de bricolagem, e era uma pessoa inventiva, ele fez uma polenteira, ele fez uma panela de ferro, ele que fez aquilo, para mexer polenta, então tinha uma manivela para mexer polenta, tinha chaleirinhas, ele fazia chaleirinhas de latas de queijo, aquele queijo redondo, ele transformava a lata em uma chaleira, bicicletinhas de arame, ele fazia, nada disso poderia ser um olhar mais convencional, entendido como parte do arquivo, como documento de arquivo, mas tudo aquilo tinha um contexto, tinha um contexto de uma atividade, de um hobby, que esse homem praticou a vida inteira, os arquivos pessoais têm essa especificidade, no sentido de que eles documentam não só essas atividades, pelas quais as pessoas se notabilizam, mas também os seus hobbies, as suas manias, as suas obsessões de sincrasia, enfim, no caso dos hobbies, são atividades também, até às vezes muito rotineiras, que geram, por exemplo, objetos ou documentos, itens muito inusitados. E comentei agora, essas atividades que o titular exerce ao longo da vida e pelas quais ele se notabiliza, nos leva a pensar a questão de que arquivos pessoais são preservados. Aqui está atrelado ao que estaria atrelado a preservação em caráter permanente destes arquivos está ligada à projeção social. Vocês veem aí no canto da imagem uma série de fotografias, de retratos de pessoas. Todas essas pessoas têm arquivo, acumulam arquivo. A Caixa do Supermercado, o Fernando Henrique Cardoso, presidente da República, o Pipoqueiro, a Lina Bobardi, o Mário de Andrade, o Frentista do Posto, o Darcy Ribeiro. A questão é que o arquivo da Caixa do Mercado, do Pipoqueiro da Esquina, do Frentista do Posto, esses arquivos não vão, depois da morte dessas pessoas, integrar os acervos das instituições de custódia do patrimônio documental. Pelo contrário, os arquivos que desfrutariam de maior apelo são esses, dessas pessoas que alcançam em vida uma projeção social, às vezes uma projeção realmente ampla, o caso de um presidente da República, o caso de um escritor como o Mário de Andrade, ou mesmo a Lina, o Darcy, ou às vezes uma projeção dentro de um âmbito específico, de uma área específica. Eu vou falar, vou dar um exemplo disso um pouco mais para frente. Vou passar um exemplo que me parece que é bastante curioso. Agora, essa diversidade de espécies, de gêneros e de pessoas, de atividades dessas pessoas nos levam a ter que dialogar com diversas áreas do conhecimento para entender essas áreas de atuação do titular. Não dá para descrever o arquivo de um arquiteto sem estudar um pouco de arquitetura. Não dá para organizar o arquivo de um presidente sem estudar o que o presidente faz, quais são as suas atividades, os seus compromissos no sentido do desempenho do seu cargo. A mesma coisa de um arquivo de cientista, o caso do professor Samuel Pessoa, que é um parasitologista. E eu me pegava lendo, me peguei lendo A Parasitologia Médica. um manual muito famoso que o professor Samuel escreveu e que foi editado sucessivas vezes ao longo da vida dele, mesmo depois que ele morre, porque a gente tinha que entender o que um parasitologista faz porque os documentos iam refletir as atividades de um parasitologista. Tinha que entender o que esse homem estuda. Entender dentro de uma certa baliza, evidentemente. é um mergulho, um instrumental que a gente faz nessas áreas todas do conhecimento, que não são exatamente as nossas, mas que é necessário. E que é muito diverso. Hoje você organiza o arquivo de um cientista, você está olhando sobre a área dele. amanhã você vai organizar o arquivo de um arquiteto, de uma arquiteta, você vai ler sobre a atividade da arquitetura, o arquivo de uma pessoa ligada à música, é uma habilidade, é uma coisa que é um... não é uma habilidade, mas uma... há uma desenvoltura que a gente precisa construir ao longo dessas experiências profissionais, que nos levam a diálogos, às vezes com áreas muito diversas daquilo que... daquilo que a gente até imagina. Pois bem. Falei um monte, e no próximo slide a gente tem mais fios soltos que vão se amaranhar em torno de três ideias. acho que esses elementos sobre os quais eu falei até agora nos apontam que os arquivos pessoais se situam em zonas de fronteira o tempo todo. Agora, essa ideia de fronteira é complicada, porque fronteira pressupõe aquilo que você não passa, ou que você passa de uma maneira extremamente controlada, regrada, rígida. A fronteira é o limite do intransponível. Agora, ao mesmo tempo que ela é uma fronteira, ela é essa área que a gente não ultrapassa, porque a gente precisa de muitas condições para passar, ela cria uma zona de contato entre elementos diversos com os quais nós podemos estabelecer diálogos. E me parece que é justamente por aí que essas fronteiras se tornam, finalmente, permeáveis, no sentido de que nós podemos, portanto, a partir desses diálogos em múltiplas vertentes, ultrapassar essas fronteiras, ou, na verdade, promover, de fato, um encontro, essa ideia do permeável entre essas diversas áreas. Enfim, portanto, essas fronteiras criam essas zonas de contato e que nos estimulam a diálogos que potencialmente podem nos mostrar o quanto essas fronteiras são ou não são permeáveis. uma dessas fronteiras, e agora a gente começa a pensar essas zonas, portanto, complicadas, né, essas zonas, não diria, intransponíveis, vamos ver se a gente consegue transpor essas fronteiras, está dentro da própria área da arquivologia, ou seja, o arquivo pessoal, a primeira fronteira que ele enfrenta está dentro da arquivologia mesmo. e eu começaria pensando por um problema de terminologia que está no slide seguinte. Tudo começa, ou talvez comece, ou aqui, nesta conversa, vai começar pelo problema de definição. Não causa muita estranheza para nós, brasileiros, falarmos em arquivos pessoais. agora, há um, há uma questão mal resolvida nesse sentido, porque a terminologia arquivística em outros idiomas encontrou palavras específicas pelas quais elas marcam a, 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 a diferença entre o que é o conjunto de documentos acumulados por uma pessoa e o que seria, de fato, um arquivo. Então, se nós pensarmos a terminologia em inglês, é, a, a expressão, personal archives, ela é, ela é recente. É, o uso dela é, 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 é bem recente, é relativamente recente. nós vamos encontrar muito mais, está fazendo a busca de, 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 uma, sondagem de bibliografia em língua estrangeira e opera o termo personal archives, você vai encontrar algumas coisas, mas se você operar pelos termos manuscripts ou pelo termo papers, ah, você vai encontrar muito mais. Ah, são essas palavras que designam esse conjunto de documentos acumulados por uma pessoa e que marcam com isso essa diferença aquilo que se entende por arquivos. A mesma coisa acontece em italiano, a mesma coisa acontece em francês, a mesma coisa acontece em Portugal, onde também se fala português e possivelmente na África lusófona, mas em Portugal, sim, esses arquivos pessoais são, eles não são chamados de arquivos pessoais, são chamados de arquivos, que são chamados de espólios. E aí há um outro, uma outra questão, uma outra fronteira que é o que a gente entende por arquivo pessoal, o que eles entendem por espólios e o que são os arquivos de família, cuja tradição lá é muito mais forte do que aqui, aqui nós temos poucos arquivos realmente familiares e lá não, eles são muito são muito evidentes, eles existem em grande número, geralmente ligados às verdades, às propriedades da família que atravessam gerações, que atravessam séculos. Aqui não, aqui nós não arrumamos uma palavra diferente, usamos a palavra arquivo somada, qualificada pelo pessoal e esse pessoal gera uma série de ambiguidades. Ambiguidades, essas notadas num texto que acho que é leitura obrigatória para quem gosta de estudar arquivos pessoais, que são arquivos da professora Ana Maria Camargo, que ambiguidades seriam essas? Os documentos sobre pessoas que estão presentes nos arquivos institucionais, então confunde esse arquivo pessoal com estes documentos e que documentos seriam esses? Histórico escolar, pronto-áreo médico, toda a documentação de RH, são documentos sobre as pessoas, mas eles estão em arquivos de instituições e o lugar deles é lá. Eu me lembro muito no trabalho de campo do mestrado em que eu saía à procura desses arquivos, desses documentos esquecidos pelos professores aposentados ou esquecidos pelas famílias dos professores falecidos, esquece lá na universidade aquilo que fica na universidade. E eu me lembro que muitas vezes eu fiz um trabalho, eu conversava, eu fiz trabalho de campo, de fato, não foi questionário, nada disso, eu fui a todas as unidades, contei em parte desse trabalho com a ajuda valiosíssima do Arquivo Geral da USP, tinha um projeto semelhante, então nós casamos numa parte do trabalho de campo dentro da cidade universitária, agora todo o resto da USP que eu camelei e suei bastante porque eu fui a oito cidades em 49 unidades, enfim, conversando com as pessoas, claro, pessoas que haviam um leque de informantes pré-estabelecidos já de antemão, mas era muito comum que num primeiro momento essas pessoas dissessem ah, você tem que ir na sessão pessoal, aí você tem que explicar que não é bem isso, aí o funcionário lembrava, secretário de departamento, assistente acadêmico, lembrava, ah, não, o professor fulano morreu e os documentos dele estão encaixotados no depósito porque ninguém ia buscar, aí a pessoa entendia o que eu queria dizer com o arquivo do professor, os documentos do professor fulano, né, uma outra ambiguidade que essa expressão arquivo pessoal gera é com relação aos documentos da própria intimidade, como se o arquivo pessoal correspondesse apenas aos documentos que são acumulados por uma pessoa, mas que não decorrem das suas atividades públicas, geralmente essas atividades públicas pelas quais elas se notabilizam, né, tudo aquilo que está ligado à intimidade mesmo, no diarismo, são as cartas, enfim, e uma outra ambiguidade, uma outra confusão que este termo o arquivo pessoal a qual ele induz tem a ver com os documentos típicos da identificação civil, são os documentos identitários, então é como se o documento pessoal, a gente até vê isso em quadros de arranjo de arquivos pessoais, geralmente tem uma classe ali documentos pessoais, que é muito curiosa, porque, por que um arquivo pessoal não é documento pessoal, né, está dada a ambiguidade, né, esses documentos pessoais seriam os documentos identitários, o RG, o CPF, certidão de nascimento, né, enfim, a fronteira com a teoria arquivística não termina aí. Na sequência, a gente vai ver uma outra uma outra fronteira dentro da própria arquivologia que tem a ver com conceitos basilares no slide seguinte. Bruna está me ajudando com os slides. Essa fronteira tem a ver com esses dois conceitos que são, sobretudo o conceito de fundo, conceitos basilares da teoria. Afinal, estes conjuntos configuram fundos, arquivos propriamente ditos ou coleções? E você não pode ter uma coleção dentro de um fundo? É uma outra confusão também? Isso acontece. Então, o colecionismo pode ser atividade. O caso do Mingling é exemplar nesse sentido, o arquivo está lá na biblioteca brasiliana e ele é composto para além dos documentos das atividades do Mingling, tem uma parcela considerável da documentação que diz respeito às suas atividades de empresário, uma outra parcela muito expressiva que tem a ver com a própria gestão da biblioteca. Ele era um bibliófilo, um colecionador de livros, então ele tinha toda uma gestão da sua biblioteca pessoal, as cartas que ele trocava com os livreiros, dos quais ele comprava muitas coisas para a sua biblioteca, e uma série de outros documentos, documentos até ligados à história mesmo do Brasil, documentos históricos, que ele comprava um leilões, comprava, porque ele tinha esse gosto, ele tinha uma das atividades, o hobby dele, mas a atividade mais regular ao longo da vida daquele homem foi o colecionismo, então você tem núcleos dentro do arquivo que formam coleções dentro de uma coisa que é um fundo, e há casos que não é nenhuma coisa nem outra, e aí tem uma fotinho ali, uma imagem do Ertus Albino Souza, que foi um poeta, concretista, esse foi um trabalho que eu acompanhei mais longe, eu já tinha saído da Brasiliana para vir trabalhar aqui na UFMG, quando esse conjunto de documentos começou a ser trabalhado, foi trabalhado por uma equipe que começou com o José Vitor das Neves, a Laysa Gomes de Souza e o Pedro Carvalho Neto, e o Pedro que depois ficou mais tempo e mexeu de fato acho que mais com esse conjunto, e foi um caso muito curioso, porque esse eu acompanhei de longe, mexi assim, fui a uma outra reunião, ainda dava uma espécie de, nesse momento do Ertus já bem menos, mas fiquei um tempo enquanto eu estava na UFMG, continuava dando uma espécie de assessoria informal na Brasiliana, com relação aos assuntos do setor de arquivo, e quando chegou a ver de fazer o Ertus, aí eu já estava, de fato, mais distante, mas fui ainda, acompanhei algumas reuniões do trabalho com o Ertus e foi uma experiência muito interessante, porque começou a se pensar que aquilo era um fundo, mas não era um fundo, depois descobre-se que aquilo não era bem um arquivo, então é uma coleção de documentos escolhidos do Ertus, que ninguém compra em função de um interesse dele, no final não era nem bem fundo, nem coleção, utilizou-se até a palavra acervo, nesse caso, para designar esse conjunto de documentos que aí ia ter correspondência com os itens que faziam parte do acervo bibliográfico da própria biblioteca, MIND, da USP, enfim, coisas que não eram do Ertus, mas tinham a ver com o movimento da poesia concretista, e utilizou-se então a palavra acervo, dando a essa palavra um sentido diferente do sentido convencional, do sentido clássico dessa palavra, o conceito de acervo, o termo acervo, designaria a totalidade dos conjuntos documentais, fundos ou coleções que estão sob custódia de uma instituição, por exemplo, o acervo da biblioteca, o acervo do Arquivo Público Mineiro, o que é composto este acervo, dos fundos tais, 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 das coleções, tais, 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 tais. E, nesse caso, utilizou-se a palavra acervo para dar um nome a esse conjunto. Começa com esses documentos eduertos, mas que se estende muito mais. Coloca em xeque os princípios, os métodos, os procedimentos todos da arquivística, sem dúvida, de modo que alguns pensadores da arquivologia, entre eles, a professora Mireia Calierra, uma arquivista talvez das mais atuante, uma senhora e trabalhou muitos anos na Biblioteca Nacional com arquivos de escritores, uma pensadora de peso dentro da comunidade artística uruguaia e que expressa essa posição, ela desconfia, na verdade, ela não desconfia, ela expressa até com bastante clareza que, na visão dela, esses elementos, essas inconsistências, incongruências todas, bastariam para negar a condição arquivística dos arquivos pessoais. Uma posição até bastante fundamentada nos textos dela, nas apresentações que ela fez em congressos do Mercosul, tem um excerto de um texto de um trabalho que ela apresenta nos congressos do Mercosul, em 2007, é bem fundamentado, eu trabalho numa chave diferente, eu procuro, justamente, na esteira dos meus mestres, eu trabalho, também trabalho com essa ideia de que o arquivo pessoal é, de fato, um arquivo cheio de especificidades e, portanto, de desafios que colocam em xeque a todo momento os princípios, os métodos, os procedimentos da arquivística, mas oferecem oportunidades das mais interessantes, das mais valiosas, até para reafirmar todos estes princípios da teoria arquivística. vamos para o próximo slide, eu falo muito, eu estou vendo que eu já estou passando do meu tempo, mas um outro, um outro ponto controverso, outro, o fio solto continua aí no slide, tem a ver com o lugar institucional desses arquivos, onde é que estão estes arquivos, que tipo de instituições preservam os arquivos pessoais, e a gente vai encontrar arquivo pessoal em tudo que é lugar. No arquivo público, por exemplo, não é lugar por excelência do arquivo pessoal, mas há fundos de natureza pessoal integrando os acervos de muitos arquivos públicos no Brasil. Eles podem estar em bibliotecas, a biblioteca brasiliana da USP é apenas uma delas, e eu diria que nesse trabalho que eu fiz de identificação dos arquivos de professores, nós encontramos muitos arquivos, muitas parcelas de arquivos nas bibliotecas da Universidade de São Paulo, nos centros de memória, talvez seja, esses centros sejam, sobretudo, quando você tem uma filiação acadêmica, uma vinculação acadêmica com o Centro de Memória da Educação, Centro de Memória da Química, atrelado a uma faculdade de educação ou uma faculdade de Química, esses centros de memória são lugares de preservação dos arquivos pessoais e também os museus. O professor Renato Venâncio tem até uma pesquisa que ele apresentou alguns anos atrás num encontro arquivos pessoais e cultura em que ele fez um mapeamento e mostrava uma quantidade muito interessante, muito representativa, inclusive a maioria dos arquivos que ele estava em museus. Então, o lugar em que esses arquivos moram também vai trazer à tona uma série de elementos para esses diálogos e fronteiras com áreas de atuação distintas, como a biblioteconomia, no caso das bibliotecas, a museologia, no caso dos museus, o lugar às vezes determina até o próprio tratamento que esses arquivos vão ter, o que gera uma série de outros elementos para se pensar essas fronteiras e esses diálogos que às vezes são difíceis. No slide seguinte, um outro que eu solto, mas da maior importância quando a gente trabalha com arquivos pessoais, que representa, de fato, um grande desafio do nosso trabalho, tem a ver com o contexto originário. E aí é que mora o coração do arquivo. é o contexto. É o contexto de produção de documentos, de acumulação desses documentos. A professora Angélica Meneharitz define muito bem a arquivologia, talvez seja a definição mais concisa e mais elegante que eu já vi para o que seja um arquivo é dela, do que a arquivologia, na verdade. Ela diz que a arquivologia é a ciência dos contextos e relações. ponto. É uma frase curtíssima e, ao mesmo tempo, tem esse poder de fazer assim, abre o nosso, ela estimula muito a reflexão sobre, afinal, o que é a natureza da arquivologia. se tem a ver com contextos e relações, cai o coração do arquivo. Entender o porquê dos documentos. São perguntas básicas que a gente se faz quando trabalha com um arquivo, quando a gente vai escrever um arquivo. A primeira é o que, tem a ver com que documento é esse, é definir espécies e tipos documentais. A segunda, seria quando, quando foi produzido, na data de produção. A terceira é, por quê? Por que esse documento? Por que esse documento foi produzido? Por que ele está aqui? É isso, o contexto originário. A primeira forma de começar a acercar esse contexto, é pelo estudo da biografia do titular do arquivo. Esse contexto vai estar dado pelas atividades que geram esses documentos todos. Agora, essa pesquisa biográfica nem sempre é simples. E aí está um exemplo que eu disse que eu ia comentar. Mais para frente, eu vou comentar agora. Ela é possível de ser feita de antemão, antes de começar. Você vai trabalhar com o arquivo do fulano. Você corre para saber quem foi o fulano. Só que, às vezes, esse fulano, o nome dele não sobrevive ao tempo. Ele foi uma pessoa que gozou de grande projeção no seu meio, no seu espaço, no seu tempo, na sua época, mas cujo nome não sobrevive à passagem do tempo. Ele se torna quase um anônimo, por mais importante que ele tenha sido. é o caso, por exemplo, da dona Diva Esguelia, essa senhorinha que está ali na foto mais acima. Foi um arquivo com o qual trabalhei no Centro de Memória da Educação lá da USP. Dona Diva foi uma pessoa da maior importância, da maior projeção no que diz respeito à educação infantil em São Paulo. ela foi não só uma professora, uma dessas professoras daquelas que eram grandes alfabetizadoras e tudo mais, mas ela foi também uma pensadora do que é a educação infantil, ela publica trabalhos, ela vai ao Japão, ela apresenta trabalhos no mundo inteiro, faz cursos fora. portanto, fez um nome da maior importância para estudar, e uma das pioneiras da educação infantil em São Paulo e das escolas experimentais, nome importante para quem se interessa por essa área da história da educação, mas praticamente uma anônima para todo o resto do mundo, das pessoas que estão fora desse meio. Então, reunir dados biográficos de antemão da Dona Diva foi uma tarefa quase sem sucesso, não havia. Isso já faz um bom tempo. Agora, eu até descobri essa foto de um depoimento que ela dá ao Museu da Pessoa. Na época, esse depoimento não estava disponível, não era uma coisa acessível. hoje você joga Diva no Google, você acha já alguma coisa, inclusive o inventário do arquivo. Mas, quando eu comecei a mexer com esse arquivo, não era assim. Então, de onde é que a gente entende, como é que a gente vai entender o contexto? É trabalhando com os documentos. É descrevendo os documentos. E aí, é por isso que a abordagem de um arquivo pessoal não se faz de cima para baixo, como se faz com o arquivo institucional, mas, eu diria que, forçosamente, de baixo para cima. E as experiências que a gente tem, que pensam o arranjo do arquivo de cima para baixo, geralmente resultam em propostas bastante capciosas, bastante cheias de elementos controversos. A busca desse contexto originário é uma função de pesquisa que nos leva a conhecer essas esferas de atuação do titular e a passear por diversas áreas do conhecimento, como eu exemplifiquei anteriormente, e que nos permite, nessa abordagem de baixo para cima, conhecer a própria natureza dos documentos que vão estar nesse arquivo, nesses arquivos, e entender a gênese destes documentos. A gênese que é esse circuito fechado entre o documento e a atividade que lhe dá origem. E é neste circuito, eu estou tentando fazer com a mão, esse circuito fechado parece pouco e, na verdade, é muito. É um trabalho dos mais difíceis de se fazer. Não é impossível, não quero assustar ninguém que está querendo começar a trabalhar com arquivos pessoais, não é isso, mas é que é uma função de pesquisa e uma pesquisa que, muitas vezes, é uma pesquisa refinada, é uma pesquisa difícil, às vezes, de fazer. Pois bem, e tem o enfim, o caso da Dona Diva, o caso da Julieta Telles de Menezes, é um outro exemplo furioso dessa pesquisa de biografia, porque o arquivo da Julieta dizia muito pouco sobre ela, e também não havia, ela foi uma cantora muito famosa, tem uma carreira internacional, só que o nome dela também não sobrevive, não foi alvo de nenhum biógrafo como a Dona Irã, que tinha três, quatro biografias publicadas quando a gente começou a trabalhar com o arquivo dele, então, foi possível fazer uma varredura dessas biografias todas e já ter uma visão bastante densa do que foi a vida da Dona Irã, no caso da Julieta, não. E o arquivo também não dizia isso, nada da intimidade dela estava dado ali naquele conjunto de documentos, e a gente foi descobrir todo o lado B da vida da Julieta Telles de Menezes, a intimidade dela estava no que há de mais público, a imprensa, então, o grupo de colegas, era um grupo grande, todos nós pesquisamos alguns jornais, dividiram os jornais, os que estavam digitalizados, e esse grupo fez uma pesquisa grande, uma varredura muito grande na imprensa procurando a Julieta Telles de Menezes nos jornais diários, e foi lá que a gente encontrou todo o lado B da vida, não todo, mas eu digo assim, a gente encontrou episódios realmente curiosos e difíceis, que revelam todo esse lado mais escondido da vida das pessoas. no próximo slide, rapidinho, eu não quero me demorar muito, eu já estou estourando, né, acho que o meu tempo, mas vamos para o próximo slide, para a gente pensar esse outro problema, são as espécies e dos tipos documentais, uma outra função de pesquisa, uma outra, um outro elemento do trabalho com ativos pessoais, que nos leva a fronteiras com coisas bastante diversas, como definir, como dar nome a estes documentos. Um dos caminhos mais óbvios para pensar nome de documento é a diplomática, embora os documentos típicos que a gente encontra no arquivo pessoal jamais tenham feito parte do escopo das preocupações da diplomática, né, mas é ela que estuda a estrutura formal dos documentos que vai dar o nome da espécie, né, então ela é um ponto de partida e ela oferece respostas, sim, para muitos dos problemas de definição de espécie tipo documental, mas não é o bastante, né, onde mais que a gente vai encontrar subsílios para definir as espécies e os tipos documentais e para dar nome aos documentos que nós estamos descrevendo e que depois vão tomar corpo no instrumento de pesquisa, na fala de séries, nas práticas sociais, nos usos, nos costumes, né, na etiqueta e nos manuais populares de redação, que é uma coisa que nem sempre a gente sabe os códigos de etiqueta, os livros de etiqueta, bastante famosos, bastante estudados, mas tem todo um outro ramo da literatura sobre como escrever documentos, como escrever coisas, né, e essas coisas que viram documentos são esses manuais que são destinados ao grande público, geralmente é um público menos letrado, é óbvio que uma pessoa que é letrada, um bubarbosa, já mais valeria desses manuais, mas as outras pessoas, né, sobretudo as mais letradas, vão se valer disso, esses manuais eram dirigidos a essas pessoas, e lá a gente tem muitos exemplos de tipos documentais que a gente vai encontrar nos arquivos pessoais, nos arquivos letrados, né, tem ali duas imagens, são dois desses manuais, um que é o orador do povo, são modelos de discursos para várias ocasiões da vida social, numa época em que as pessoas ainda faziam discursos, assim, né, acho que hoje em dia já não se usa tanto, mas, e o outro é o mestre dos mestres, é um manual que ensina, assim, né, como escrever diversos tipos de cartas, né, são exemplares muito curiosos, e que dão um subsídio muito importante nessa tarefa de dar nome aos documentos, e eu destacaria mais alguns outros recursos que nos ajudam, como os dicionários de gêneros textuais, os dicionários de comunicação, né, também tem bastante coisa, é sempre um exercício de diálogo entre esses recursos, sobre o que eu vou falar no slide seguinte, usando um exemplo bastante concreto, que foi o da minha última pesquisa, sobre recortes de jornal, e essa ideia veio escrevendo arquivo, eu trabalhando com o arquivo do Rubens Borda, eu já tinha enfrentado esse problema em N outros, em N outras experiências profissionais, mas, no caso do Rubens Borda de Moraes, foi a primeira vez que eu tinha, que eu tive, eu tinha tempo para pensar, né, geralmente a gente trabalha com prazos muito, muito estritos, né, muito rígidos para terminar o trabalho, e no caso do Rubens Borda, eu tive mais tempo, né, eu tinha tempo para fazer, e aí, claro, veio aqui um monte de recortes de jornal, e eu falei, bom, isso tem que ter nome, né, porque você vai olhar os instrumentos de pesquisa, geralmente esses documentos, esses documentos são identificados por um nome genérico, recortes de jornal, mas eles têm que ter nome, né, e foi essa minha pesquisa, que nome que a gente dá para eles, e para chegar no nome, eu comecei pela diplomática, e como, diplomática e arquivística, e como que eu ia casar esse referencial da diplomática com os aportes de tantas outras áreas para chegar no nome desses documentos. Foi preciso navegar pela linguística, sobretudo o ramo que estuda os gêneros textuais, editoração para entender os elementos internos, os elementos externos, esses elementos gráficos, né, que dão forma ao jornal, que a gente vai encontrar depois que isso foi recortado, a teoria do jornalismo, os estudos da comunicação, né, isso deu origem a uma tese, sobre a qual vou falar rapidamente no próximo slide, chamada Recortes de Jornal da Prática Social aos Arquivos, na qual eu procurei estudar esse fenômeno da acumulação de recortes, a gente gostaria de passar para o próximo slide, procurei estudar esse fenômeno da acumulação dos recortes, como um reflexo de uma prática social, né, que é muito mais antiga do que a gente supõe, pensar, tudo nasce, o problema nasceu justamente pensar essas estratégias de descrição e de arranjo, lugar desses recortes dentro dos arquivos, e a questão da tipologia documental, isso deu origem a reflexões sobre esses temas todos ao longo dos capítulos, e isso culmina com um glossário de espécies documentais, em que nós identifiquei 88 verbetes, né, esse glossário é composto por 88 verbetes, então são 88 espécies, é claro que a casa de sinomínia e remissão é um termo que foi adotado como preferencial, mas mostra que esse conjunto, que era designado por uma expressão genérica, coletiva e totalmente obscura, né, recortes, que tem a ver com recortes, tem a ver mais com formato do que com espécie, esse mundo é muito maior, né, e nesse glossário, então, defino essas espécies, do nome dessas espécies, eu defino, e procuro ilustrar, ele é um glossário ilustrado, então, em muitos casos, é possível ilustrar ao longo do tempo a variação estrutural da espécie ao longo do tempo, né, e procuro fazer definições comentadas, porque eu tô pensando a aplicação dessas espécies, né, na prática arquivística, no cotidiano do trabalho do arquivista, então, procuro discutir não só o nome que se dá, mas também algumas estratégias, levando em consideração as circunstâncias em que isso pode ser aplicado. Pra quem tiver interesse, a tese tá lá no banco de teses da USP, pra download, se alguém quiser ver, se interessar por isso, né, e pra terminar, porque eu já tô uma hora e vinte, me disseram que é uma hora, né, pra terminar o slide seguinte, a gente pensando essas fronteiras, esses fios soltos, né, eu acho que esses fios soltos que nos acompanharam ao longo de todo esse percurso que nós fizemos, se encontram, meio que nesse formato de infinito, pra duas últimas fronteiras, para as quais, aí, assim, eu acho que essas fronteiras eu não sei se a gente passa, pelas outras, eu acho que elas são permeáveis todas, mas essas, talvez não sejam. Os usos que se fazem dos arquivos, e aí, esse é um problema de dimensões insondáveis, porque a gente não é capaz de supor, de imaginar, de quais são todas as possibilidades de uso dos arquivos, né, e não nos compete, como profissionais de arquivo, orientar a descrição, orientar o arranjo pelos interesses do uso, porque eles são insondáveis, eles são múltiplos, né, são muito diferentes, inclusive, das razões que presidiram a acumulação dos próprios arquivos. São dimensões insondáveis. Tá aí uma dessas zonas de contato, são fronteiras que a gente deve visitar, é saudável, é importante saber, né, como que os usuários usam, pra que que eles usam o arquivo, quais são os desdobramentos disso, isso dá uma visão, inclusive, até das próprias modas que vão aflorando, né, nos diversos campos da pesquisa científica, mas são desdobramentos. E o outro, e a outra fronteira é bastante complicada, mas que eu acho que ela é uma fronteira inegável, que é a da dimensão afetiva, né, é gostoso trabalhar com o arquivo pessoal, porque a gente se envolve com essas pessoas, a gente se envolve com a vida delas, a gente toma conta da vida de alguém que já morreu, mas a gente fica um ano, um ano e meio descrevendo um arquivo, tomando conta da vida daquela pessoa e conhecendo aquela pessoa, que passa oito horas por dia convivendo com os vestígios daquela pessoa, e é claro que você sonha com ela, você se afeiçoa, nem sempre, acontece o trabalho com a arquivo pessoal, você não tem a menor simpatia, não teria a menor simpatia, mas há uma, até para isso, até nisso existe uma dimensão afetiva que é inegável, que é boa de pensar e tal, mas que não se confunde com uma suposta subjetividade que estaria impressa no resultado final do trabalho de processamento, de tratamento dos arquivos, não vou entrar pela vereda do sentido dessa subjetividade, mas, nem renegar, evidentemente, a possibilidade da subjetividade, a gente se envolve, mas, há método, isso é importante, o tratamento, essa dimensão afetiva, ela não se traduz, não deveria se traduzir no tratamento idiosincrático do arquivo, enfim, o arquivista fez porque quis, fez a questão do que quis fazer, da questão do que não, há método, e essa deve ser sempre a nossa grande preocupação, talvez uma baliza dessa fronteira, esses instrumentos todos de pesquisa, devem sempre explicitar muito claramente o método, as opções, as escolhas que foram feitas ao longo do caminho, no sentido, o que diz respeito à forma como o arquivo foi trabalhado, isso é importantíssimo, talvez uma baliza dessa fronteira que é delicada, mas que eu acho que é inegável para quem trabalha com arquivos pessoais. Enfim, gente, eu falei demais, eu peço mil desculpas por isso, pretendia ser mais breve até, mas deixo aí o meu e-mail caso vocês queiram continuar essa conversa, que vai ser um prazer para mim, e estou à disposição, e acho que a gente vai ter ainda algum tempo para algumas perguntas, e quero agradecer sobretudo a paciência de vocês, porque realmente eu me estendi mais do que eu pretendia. Muito obrigado, foi um prazer. ser francisco, como sempre maravilhosa, eu peço mil perdões, eu disse e prometi que eu ia ter de ser, quando passasse do tempo que a gente estipulou, mas foi impossível ter cortado, porque... era uma hora, eu passei meia hora. Pronto, desculpa. De poucos minutos, mas tudo bem. Eu avisei a vocês, eu vou e não volto, vocês podiam me cortar. Não, eu sei, mas eu acho que muitas vezes essa linha, nosso síndrome, aí a gente gosta e quer acompanhar, do mesmo jeito. tanto para falar de acervo pessoal, é impressionante. Uma das coisas que... Eu sei, eu sei e até eu comentei. Para quem geralmente não trabalha ou vai trabalhar com acervo pessoal, é um fundo completamente maravilhoso, porque se na arquivologia a gente diz que não tem receita pronta, e na acervo pessoal essa aí é a regra de ouro. Então, é complicado. Para quem trabalha na universidade, quem é arquivista de universidade ou de alguma instituição que já tem nosso código de classificação, tabela de temporalidade e tudo mais, fugir, pensar fora da caixinha é difícil. E uma das coisas que me chamou a atenção são aqueles acervos desorganizados. Que, obviamente, quando um pesquisador falece, quando um pesquisador ou uma pessoa importante vai se aposentar, nunca vai pensar em deixar o seu acervo organizado. Então, por exemplo, eu como arquivista sei onde cada documento está. Agora, se outra pessoa, mesmo morando comigo, vai procurar, ela já não sabe, eu já organizei de uma forma especial. Por exemplo, é o caso do saudoso arquivista Manuel Basques, um arquivista argentino muito importante que faleceu e ele doou em vida o acervo dele todo organizado. Então, tem uma equipe multidisciplinar entre argentinos e uruguaios que eles estão tentando descrever arquivisticamente o acervo. então, obviamente, o quadro de arranjo já está pronto e o pessoal deixou até nas mesmas pastas. É maravilhoso ver o trabalho que está sendo feito. E aí, uma das coisas que a gente mais pensa é, por exemplo, no nosso caso. Nós estamos em uma universidade federal onde nós temos código de classificação, tabela de temporalidade e destinação de documentos, que ela já está definida, aprovada por lei e nós estamos dentro do Sistema Nacional de Arquivos do SINARC. Então, nós precisamos se adaptar e classificar conforme a gente tem o documento. isso, né? Aí, obviamente, nos tocou o desafio de organizar um acervo pessoal enorme de uma pesquisadora que tem seis a oito graduações e ela era pós-doutora e é uma nome internacionalmente conhecido de educação ambiental. Ela é portuguesa, ela foi professora da FURG e parte do acervo está na FURG. E aí, eu falo assim, gente, como que a gente faz? Então, assim, só queria ter de ser e te perguntar, como, nessa atualidade, como que nós podemos fazer? é um desafio sem dúvida imenso, né, André? E também é isso, não tem uma fórmula mágica porque o tratamento, há método para fazer, então, assim, do ponto de vista metodológico, a gente pode saber para onde que a gente começa, né, mas a efetivação desse tratamento vai depender de uma série de fatores que são até institucionais, porque você tem que ter equipe, você tem que ter tempo para fazer porque é um trabalho minucioso, é demorado, é forçosamente demorado, né, não é atacado, é isso que eu disse, não dá para pensar o arquivo de cima para baixo como no arquivo institucional, porque no arquivo institucional você faz uma pesquisa a respeito do órgão produtor, a legislação te dá quais são as funções, quais são as atividades e você vai encontrar na documentação evidentemente pode encontrar elementos que não estão dados na legislação, mas eles são exceção, né, essa estrutura do fundo está dada, no caso do arquivo pessoal não, é aquele exercício que você tem que ir realmente na maioria das vezes peça por peça, item por item, documento por documento, né, então quanto maior o arquivo e quanto maior quanto mais multifacetada é a vida também desse titular de arquivo, do arquivo, muito maior é o desafio, mas há método, né, então, para fazer, então, do ponto de vista do trabalho em si, a gente sabe por onde começa, eu não vou me estender sobre questões do método, porque senão aí a gente não vai sair, mas a gente continua a discussão, né, trocando figurinhas sobre isso. Agora, tem esse outro lado que você coloca, né, nas condições atuais, nas condições institucionais, nem sempre há espaço, às vezes, nem sempre há sensibilidade dentro da própria instituição sobre o valor desse conjunto que foge aquilo que seria o que de fato deveria constituir o acervo, né, arquivístico da instituição, então, tem essas questões institucionais e sobre elas, às vezes, a gente pode fazer muito pouco. Ainda tem a nossa obrigação de ter o acesso, dar o acesso, né, então, a gente sempre está preocupado nisso aí, a gestão, mas também pensando no consulente, né. É claro, porque se o arquivo não está ali para ser usado, ele perde a sua função social. Então, é um ponto básico, eu acho que é claro que às vezes a gente pensa assim, acesso, 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 né, então, quais que são as opções para isso? Fazer uma digitalização selvagem, digitaliza tudo e joga na rede porque é acesso. Aí a gente tem que parar, respirar e lembrar que o acesso está condicionado ao tratamento, está condicionado ao processamento, está condicionado à descrição. O consulente pode baixar um documento digitalizado que está ali online, isso não significa que ele teve verdadeiramente acesso ao documento se a gente não se preocupou em descrever esse documento e dizer qual é o contexto de produção desse documento, né, quem tem quantidade produtora, que atividade esse documento atrelado, de que série ele faz parte, o acesso que está aí porque estaria nesse detalhe, se concretizaria verdadeiramente nesse detalhe na medida em que nós daríamos não só a cópia do documento, mas as condições para que o consulente possa começar a entender o documento dentro daquilo que diz respeito a como esse documento, para que ele foi produzido, por que ele está naquele arquivo, porque as perguntas que a gente pode fazer ao documento como historiador ou como pesquisador de qualquer área são muitas, mas elas começam aí, e não é uma coisa que às vezes o usuário está apto e outra, não é só a questão de estar apto a perceber tudo isso, mas também é nosso dever de ofício dizer isso, senão aí o nosso trabalho perde sentido. Eu estava ouvindo aqui a pergunta da Andréia e uma das coisas assim, primeiro queria dizer que eu fiquei encantada com a tua fala, já tinha lido alguns textos que tu escreveu e uma pergunta sempre me fica na cabeça toda vez que eu leio é aquele texto que tu começa o título com um salto no vazio e assim, ouvindo tudo aquilo que tu trouxe hoje, assim, ainda tem essa essa sensação de que é um salto no vazio ou já já conseguiu assim, um paraquedas ou alguma coisa e aí contar esse texto do salto no vazio foi acho que uma das primeiras coisas que eu publiquei assim, eu nem sei, acho que de 2011 11 11 olha a prepotência eu tinha saído da graduação e esse salto no vazio é uma coisa que eu explico no texto que é uma expressão que eu tomo de empréstimo de um espanhol que se chama Galina Chacon acho que era esse o nome não pode agora mas está lá no texto a origem dessa expressão que eu tomo de empréstimo e eu não sei eu acho que é é um salto no escuro no vazio assim mas a pessoa vai ficar boiando isso não vai chegar a lugar nenhum acho que a gente a gente consegue chegar em alguns lugares né mas é um é delicioso por isso porque são sempre experiências que vão te colocar em contato com o inusitado com o inesperado que vão te levar a entrar em contato com áreas com as quais você não entraria numa situação normal eu jamais leria um livro de parasitologia na minha vida se não fosse pelo arquivo do Samuel Alpestoa né então é um salto é sempre um salto assim inesperado e um mergulho também que a gente faz mas é isso o desafio não morre nunca eu acho que eu me empolgo muito quando eu tenho oportunidade de mexer com arquivo agora como docente antes o meu trabalho cotidiano era mexer com arquivos hoje é mais a docência mas eu não aguentei eu fui procurar o que fazer com matéria de arquivo aí pela universidade fui mexer então hoje eu tenho essa possibilidade de mexer com arquivos pelo menos uma vez por semana eu estou em algum lugar no centro de memória da enfermagem até um trabalho que está agora terminou eu tenho da medicina eu oriento um projeto de extensão os escritores mineiros eu também dou uma consultoria lá na biblioteca universitária em uma série dos escritores são essas possibilidades que me permitem pelo menos uma vez por semana eu estou em um lugar mexendo com estudar o centro trazem as caixas a gente mexe nos documentos sempre esse desafio ele é delicioso e acho que para quem gosta de arquivo pessoal ele é vital mas eu sempre tenho a impressão que eu estou dando um salto assim meio sem paraquedas eu também tenho essa impressão quando eu comecei a trabalhar a pesquisar sobre arquivos pessoais lendo esse texto eu foi um dos primeiros textos que eu comecei a ler e eu fiquei nossa que bom que eu não estou sozinha né então seguindo vou falar mais perto do microfone aqui então professor obrigado pela sua fala sempre muito boa né André e a gente já teve oportunidade aqui na FURG de conhecer o seu trabalho numa oficina que nós realizamos e é um presente para a gente realmente tê-lo aqui conosco nesse dia tá e aí foi o convite que vocês fizeram agradeço bom falar em arquivos pessoais é um universo bastante gigantesco como você mesmo colocou né e evidentemente que nós independente do que a gente realiza ao longo da nossa vida e como tu mesmo diz antes da nossa vida porque às vezes a gente acumula documentos de alguma outra pessoa né e na nossa morte até mesmo depois dela a gente vai acumulando documentos em diversos suportes né e para diferentes propósitos muitas vezes ligados às nossas atividades às nossas funções enfim né ao nosso viver como cidadão como profissional como militante como um apaixonado por alguma coisa por um hobby como membro de uma comunidade de família são documentos que poderão ser ligados às gerações vindouras como você já abordou bem na sua fala né e quem não se emociona ao ter contato com documentos uma carta uma foto dos antepassados e aí eu me recordei que no ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar com dois acervos pessoais um bem rapidamente da Liubá do Prat que foi uma professora que veio da França quando nova e se estabeleceu em Rio Grande e ela está no livro do Record no Guinness Book como a professora que mais lecionou aula de francês 75 anos lecionando tá e esse acervo está custodilado no centro de artes ali da Universidade Federal do Rio Grande centro de artes e letras que tem francês estão me ouvindo pessoal tá e bom e o outro trabalho que o projeto multidisciplinário com a sociologia psicologia e história foi foi um estudo feito pelas mulheres primeira geração de mulheres negras a se formar numa universidade pública as mulheres negras da região sul aqui do estado do Rio Grande do Sul e foi um trabalho lindo foi de história oral mais documento e nesses documentos foram fotografias então a gente vê todo esse legado a busca pelas imagens a identificação das pessoas a mais ou menos a época que foi feito e aí depois culminou na publicação de um livro foram dois trabalhos que a gente trabalhou não só com um acervo pessoal mas também de famílias porque as filhas dessas mulheres que traziam essas informações e esses documentos para a gente poder trabalhar com eles então foram dois trabalhos lindos e maravilhosos que a gente teve a oportunidade de fazer no ano passado e realmente quem não se emociona com o contato com o documento com uma carta com uma foto enfim e essa semana é a semana do patrimônio eu estava assistindo uma live com o cineasta o Jorge Furtado que fez o filme O Homem que Copiava que é o Lázaro Ramos o protagonista e ele falava que as histórias e também falava muito de documento que elas vencem a morte e os documentos que contam uma parte dessa história elas também vencem a morte os documentos vão dizer o que nós tivemos aqui vão falar sobre nós sobre o que nós pensamos o que nós gostamos vai ser uma parte do nosso legado que a gente pode deixar para as outras gerações assim como os vários arquivos que você mencionou na sua fala então a minha pergunta eu tenho várias perguntas mas assim eu vou fazer uma aqui que é justamente se você pode comentar um pouco quanto ao nosso enquanto o nosso papel enquanto sujeitos que estamos produzindo os nossos acervos e também qual é o nosso olhar enquanto arquivista para os documentos das nossas famílias muitas vezes a gente quer tratar documentos fora e a gente está dentro da graduação a gente está dentro de um espaço formado já como arquivista como profissional como tratar isso para que para garantir esse tratamento essa preservação e acesso desse legado às futuras gerações seria esse meu comentário pois é eu eu acho que tudo isso que você fala é extremamente pertinente mas também tem um outro lado dessa dessa questão que é o quanto a gente se dá conta de que a gente tem um arquivo porque arquivo gente é meio arquivo não é fim o arquivo não é um fim em si mesmo ele não nasce para virar arquivo ele vira porque o fulano teve uma projeção social e consideram que aquilo é importante e aí isso vai para a minha gestão de custódia tem um gesto de escolha nessa transformação de um conjunto de documentos que uma pessoa acumula naquilo que vai virar um arquivo permanente daquela pessoa em inscrição de custódia a gente não se dá conta então isso é muito interessante isso é importante de a gente pensar nisso também a gente acumula documento o tempo inteiro sem perceber ou seja e eu percebi muito isso com os professores lá na USP eu me lembro que eu fui entrevistar um professor que já era aposentado na matemática no Instituto de Matemática eu não me lembro mais o nome dele agora eu já não sei mas não foi não sei se foi na matemática ou se não me deu foi um desses professores e eu me lembro que ele fala quando a gente explicou eu estava eu tinha os estagiários lá do Instituto Geral que trabalhavam comigo numa parte de trabalho de campo quando quando a gente explicou que a gente tinha ido lá buscar né ele virou e falou assim eu não entendo porque que vocês estão interessados nisso meus papéis nota de aula isso aí isso aí não tem importância nenhuma tudo que é importante meu é o que está publicado está nas revistas são os meus papers são os meus livros essas coisas aí não prestam pra nada por que que ele achava que não presta pra nada ou que não teria uma importância é por conta do valor instrumental do documento que o documento pra gente ele é instrumento é isso é assim eu fiz isso aqui pra viabilizar a palestra que eu vou dar hoje sabe e eu não necessariamente preciso guardar os slides eu posso guardar a palestra gravada eu tenho os slides guardados no meu computador eu não preciso necessariamente guardar minha nota porque era uma coisa que eu fiz pra organizar minha fala aqui com vocês hoje instrumento né e e pra muitas dessas nossas atividades rotineiras esses instrumentos perdem a relevância depois que a atividade termina né a gente escolhe ah então esse rascunho aqui eu vou jogar fora preciso dele né então assim é importante a gente pensar que o arquivo sim ele é uma ele é um testemunho sem dúvida pras gerações futuras isso passa nas gerações da família mas ele nunca é o fim em si mesmo acho que é por isso que a gente também tem dificuldade às vezes de de se dar conta que a gente tem arquivo né e até de botar ordem nos nossos arquivos eu não sei com relação a vocês mas eu nesse ponto eu tenho uma coisa a meu favor como eu não não sou um arquivista graduado eu não foi mais toda em história mas eu sempre eu abracei essa área né eu é o ramo que eu gosto e e no qual eu pesquiso e tal mas é eu brinco que eu sempre eu ganhava vida né trabalhando pondo ordem nas coisas dos outros ou seja organizando o arquivo dos outros mas o meu mesmo eu morro de preguiça né então assim eu tenho uma gaveta maldita aqui no meu escritório que as contas são pagas você paga hoje em dia tudo com débito então você nem abre a conta então as contas vão chegando você vai eu vou enfiando a gente não devia estar contando isso né é um descrédito total da minha pessoa mas eu ajo eu ajo assim porque eu sou humano eu falo eu não sou eu não sou arquivista então eu não tenho eu sabe como não sou graduado eu não vou me impor essa essa necessidade de de organizar os meus o meu arquivo é eu morria de preguiça eu morro de preguiça fazer isso todos os dias de segunda a sexta com o arquivo dos outros eu não queria fazer isso com o meu no fim de semana é mas é por conta disso é a gente é humano e as pessoas também agem assim a gente acha que tem uma ordem original nos arquivos gente a ordem original é a correspondência do documento com a atividade que ele deu origem ou seja, é uma coisa que a gente constrói no momento do da descrição e do arranjo né eu falo sempre a descrição antes do arranjo porque eu tô pensando o arquivo de baixo pra cima né na ordem clássica das funções o arranjo estaria primeiro então já me perdi também mas eu falo muito mas é isso eu a gente não se dá conta dos documentos e essa ordem original tava na ordem original ela tá é isso a gente constrói a gente reconstrói reconstitui isso quando a gente vincula os documentos com as atividades que eles deram origem no plano físico da coisa é a ordem é aleatória a ordem que veio eu não gosto eu falo assim é uma ordem primitiva sei lá é aquilo que veio da casa da pessoa tiraram ali pode ter um sentido e pode não ter não é sobretudo quando esse arquivo passa por intervenções ótimo obrigado professor base francisco é é muita informação mas agora nós vamos chegar na melhor parte a gente já postou o link das inscrições tá pro pessoal obter o certificado no nosso chat no canal do youtube e chegaram as perguntas então nós temos umas perguntas pra te fazer que o pessoal que tá nos assistindo ele tá muito interessado o Matheus Garcia o que você consideraria como arquivo pessoal audiovisual de uma pessoa já teve contato com algum documento desse gênero nesse âmbito sim os documentos áudio de gênero audiovisual podem estar nos arquivos inclusive nos arquivos pessoais eu não diria um arquivo pessoal audiovisual como se o arquivo inteiro fosse audiovisual vai ter documentos de gênero audiovisual sim já tive contato com esses documentos em diversos inclusive formatos porque eu trabalhei também com documentos dos pioneiros da TV brasileira foi até a minha primeira experiência e lá tinha muita coisa de audiovisual em diversos formatos assim fita beta VHS CD e tal com relação a descrição não muda ou seja você vai descrever e dar seria descrever e fazer o arranjo o arranjo é a consequência dessa descrição pensamos sempre esse trabalho que começa no nível do item da mesma forma que a gente faz para um documento de gênero textual pode ser mais difícil identificar os contextos na medida em que nem sempre isso está dado o exemplo mais difícil assim mais representativo é a fotografia não é audiovisual é o documento iconográfico a imagem estática porque ela se descontextualiza de um dia para o outro então você pega uma foto uma foto qualquer um arquivo você pode identificar as pessoas que estão ali mas às vezes a gente até entrega um tempo muito grande em saber quem é quem faz espelho da fotografia com o número para identificar as pessoas está dizendo quem está ali retratado mas você não está dizendo a razão de ser desse documento porque ela não está dada na imagem a imagem não fala mais que mil palavras sabe os documentos textuais nesse sentido eles são autodiferentes geralmente em relação às atividades que eles dão origem mas a fotografia não e no audiovisual isso pode acontecer também sem contar as questões de conservação de acesso então como é que você dá acesso tem um monte de fita beta onde é que você vai ler fita beta cam é um formato de fita magnética talvez as televisões ainda hoje tenham aparelhos para ler beta cam é um formato que nem é mais utilizado na televisão então como é que você faz esse onde é que você vai como é que você acessa você não tem reprodutor para aquilo né então são muitos são problemas para além da distribuição nós temos mais uma pergunta da Suelen Alves de Mello professor qual o principal desafio na organização de um arquivo pessoal eu queria incluir uma pergunta assim rapidinho é por exemplo tu que não veio da arquivologia né veio da história existem muitos outros profissionais das letras da sociologia que trabalham numa organização de arquivo isso dificulta uma metodologia digamos assim padrão ou uma metodologia mais adequada de organização de um arquivo não necessariamente né eu acho que pelo contrário isso pode representar uma riqueza porque o que está em jogo né primeiro a gente pensa em universalidade ou em padrão não tem padrão se a gente pensar uma proposta de arranjo padrão que é uma proposta que surge no manual do CPDOC por exemplo pensa uma estrutura de fundo que em tese se aplicaria a qualquer arquivo pessoal e o resultado é que aquilo não se aplica as categorias são elas são controversas elas são ambíguas elas entram em conflito entre si não é e contrariando o que é o princípio básico da classificação que é a mútua exclusão das categorias não então essa ideia de uma coisa padrão não sei se ela se coloca mas o grande lance não é bem a área de onde você vem mas é a tua disposição em abraçar a área específica para fazer esse serviço que é a arquivologia então eu sou um historiador mas como eu disse eu abracei a arquivologia eu me interessei por ela e eu fui estudar isso eu não fui fazer a graduação em arquivologia eu fiz a minha graduação em história e pelas circunstâncias na universidade que eu estudei não há curso de arqueologia então fui fazer meu doutorado meu mestrado doutorado na história social mas pensando arquivo falando de arquivo de questões arquivísticas e tomando contato e refletindo sobre toda essa teoria com um olhar me pondo na posição de olhar isso não com um olhar assim com um olhar de cima de baixo de lado só porque eu venho de uma outra área é humildemente estudar essa teoria e questioná-la à luz também daquilo que faz parte da minha visão de mundo da minha formação então o profissional de letras que está trabalhando com arquivo que está trabalhando com arquivo por exemplo de um literato talvez ele entenda muito melhor aquela atividade ou não também pode não ser cada um é cada um mas também se ele não for estudar arquivo se ele não for entender o que é arquivo teoria arquivística os conceitos princípios então ele vai fazer um bom trabalho e o arquivista pode ser graduado mas se ele não tiver uma habilidade uma predisposição uma curiosidade uma desenvoltura para fazer essa pesquisa que é esse mergulho tão profundo para tratar um arquivo pessoal e mesmo para tratar um arquivo institucional porque estudar história administrativa não é brincadeira e não é só achar que você vai varrer a legislação assim que é facinho facinho né que a norma resolve tudo não resolve pelo contrário faz mais problema então mesmo arquivista graduado se ele não está preparado para isso não vai fazer um bom trabalho de arquivo talvez ele faça um trabalho pior que eu que não sou arquivista graduado né ou talvez entende eu não estou querendo dizer também que eu faço um trabalho melhor não é isso estou dizendo assim o arquivista mal preparado vai fazer um trabalho pior do que qualquer profissional de outra área que não seja da arquivologia mas que estudou arquivologia né o que determina essa qualidade do nosso trabalho é a nossa disposição para abraçar essa área e acho que esse é talvez Suelen talvez esse seja o maior desafio é abraçar a teoria arquivística né e entender como ela se manifesta no arquivo pessoal e entender que ela não não que essa manifestação não é tranquila não é fácil ela é cheia de de curvas e becos sabe assim os arquivos pessoais colocam situações para a gente que fazem a gente estar repensando essas coisas todas e questionando tudo isso e em muitos dos casos nos ajudam até a reafirmar esses princípios alguns deles até questionadíssimos nos dias de hoje não é e está lá o arquivo pessoal nos ajuda por uma ótica muito sui generis muito singular a reafirmar tudo isso manda um abraço para a Suelen que identifiquei pelo nome completo é aluna lá do aqui do nosso curso já está na fez a graduação já está na pós legal temos uma outra pergunta professor que é do Maximiliano Serve é o nosso ex-aluno aqui se formou em arquivologia aqui na FURG e ele pergunta assim os documentos digitais extratos bancários e e-mails como administrar junto aos demais documentos de um arquivo pessoal eu acho que esse é um debate Maximiliano sem dúvida esses documentos que são nato digitais vão começar a se manifestar nos arquivos com os quais nós vamos começar a trabalhar agora porque a gente geralmente trabalha com arquivos com pessoas que já morreram há um bom tempo então eu digo na minha experiência mesmo foram poucos os casos em que havia documento nato digital no arquivo trabalho com pessoas que morreram já há algum tempo e que produziram ao longo do século 20 décadas de 50 60 70 tinha computador então não tem documento digital do ponto de vista da descrição da busca pelo contexto originário da identificação das espécies é a mesma coisa é aquilo que o professor Bruno Delmas coloca quando vai falar dos documentos nato digitais pensando em uma diplomática contemporânea ele fala pois bem com relação a configuração física os suportes tudo diferente mas com relação a substância com relação a natureza das informações consignadas não é tudo igual não é tudo igual é isso eles são documentos do mesmo jeito o grande desafio vai ser a preservação desse material conservação disso ao longo do tempo pela obsolescência dos formatos todos digitais das capacidades que a gente tem de ler esses documentos e de guardá-los de maneira segura e aí há autores que refletem muito mais sobre isso do que eu também não faz parte das minhas maiores preocupações de reflexão diária mas o desafio está nisso a gente vai trabalhar com arquivos híbridos e tem um lance de infraestrutura para isso não basta pensar que a solução ideal é o repositório assim assado mas é a capacidade de ter isso eu não sei como é que é na instituição em que você trabalha mas as instituições tem características muito distintas e tem lugar que você nunca vai ter isso que a solução vai ser guardada num disco rígido sabe num HD externo porque a instituição é pobrinha a instituição não tem recurso não tem gente que entende disso não tem que vai falar mas é um absurdo mas gente a realidade dessas instituições é muito ampla e as soluções quase nunca também são as ideais mas é um desafio porque a instituição que está fazendo isso está fazendo na boa vontade está fazendo o que ela pode só que daqui dois anos ela perdeu o documento e aí muitas reflexões a próxima pergunta é do Marco Lobo ele também é formado do curso de arquivologia aqui da FURG que está nos assistindo e lhe pergunta professor quando classifica um arquivo pessoal em muitos casos o arquivista se utiliza da sua subjetividade até que ponto isso pode ser benéfico ou prejudicial ao usuário ai que subjetividade gente subjetividade é uma coisa assim todo mundo tem porque todos nós somos humanos ponto a gente se envolve a gente sonha com o titular do arquivo não sonha com a Dona Irã essas coisas agora tem que tomar cuidado para não confundir isso com arbitrariedade porque quando você fala assim o arquivista classifica se utilizando da subjetividade onde é que está a subjetividade no método ele escolheu o método o método está disponível na teoria também se você fez se a subjetividade é supor que o arquivista vai fazer a classificação a descrição do jeito que ele quer de uma coisa que ele tirou da cabeça dele sabe isso é um desastre então não pode fazer o menor sentido porque a gente opera com o método não existe um método único quando a gente pensa em arquivo pessoal tem formas de fazer a escolha dessas formas é uma escolha não é bem uma escolha dada só pelo aquilo que eu acho que é bom eu arquivista tem um contexto institucional por trás disso tem um contexto das possibilidades da sua equipe para trabalhar de um jeito ou para trabalhar de outro mas onde é que você vai você vai fundamentar o método ele não é fruto de um machismo então tem que tomar um pouco de cuidado com isso de achar assim se não o arquivo vira uma criação o arquivista é coautor do arquivo é uma ideia que está aí propalada nos estudos mais recentes eu até gosto de ler essas coisas acho que elas dão pano para a manga para pensar em muitas coisas mas eu não acho que é por aí não sabe a gente não pode confundir muito as histórias a professora Heloísa Beloto numa palestra que ela deu ano passado aqui na UFMG ela falou uma coisa legal ela falou assim é polêmico isso aí mas ela falou assim o arquivista acho que era uma pergunta sobre a produção que o arquivista o conhecimento que ele produz quando ele aborda um arquivo é evidente que ele produz um conhecimento mas a professora Heloísa comentou assim mas o arquivista ele não pode ser o protagonista da coisa entendeu você liga o protagonista é o produtor do documento o arquivista quer ser o protagonista então ele vai virar vira deputado ele vai produzir os documentos né e vai figurar neles não estou dizendo que o arquivista tem que estar escondido tem que achar também que ele tem uma neutralidade não é nada disso né agora é um aspecto que me parece básico a ciência do ponto de vista da reflexão teórica mas também da nossa atividade prática ela é feita de escolhas escolhas que devem ser conscientes que devem ser tão balizadas às vezes por coisas que são superiores à nossa própria vantagem agora a método e a fundamentação então tem que tomar um pouco de cuidado com essa coisa de subjetividade para não ficar achando também daqui a pouco que nós somos todos co-criadores co-autores dos arquivos que nós moldamos o arquivo se o arquivista faz isso se ele impõe a visão dele sobre o arquivo eu falei a gente se envolve com os titulares você começa a tomar partido daquelas pessoas você vai vendo as polêmicas que elas se envolvem ao longo da vida você vai falar tadinho mas claramente foi injustiçado você pensa isso isso nunca vai estar dado num instrumento de pesquisa você nunca vai criar uma categoria classificatória injustiça para botar os documentos porque você achou que foi injustiçado numa querela qualquer então a gente não faz as coisas da nossa cabeça não essa é a questão aquilo que eu falei a gente trabalha num circuito muito fechado que é o da gênese dos documentos é o documento com a sua atividade enfim as possibilidades para achismos e preferências quando você percebe que o seu trabalho é esse parece pouco e eu digo não é pouco é complexo é difícil é importante talvez seja até muito mais importante do que a gente chegou muito no caminho quando a gente entende que o nosso quadrado é esse é a chave para fazer um trabalho que seja honesto no sentido do método eu acho que é por aí a dimensão afetiva é inegável mas tem que tomar um pouco de cuidado o que é essa subjetividade mas é o que eu acho gente às vezes eu falo de maneira enfática eu acho que é um debate em aberto tem N autores que vão totalmente na via oposta e certamente N espectadores que estão nos ouvindo agora e achando que eu sou uma desta para falar o que eu falei entendeu e acho que a gente também não precisa excluir esses dois campos de debate como se eles fossem rivais o terreno da reflexão a gente tem que ser muito livre nesse sentido tem que ter uma liberdade é saber lidar um pouco com essas fronteiras né sim a gente tem uma outra pergunta da Cris Devos professor o papel social de um agente público dá os arquivos por ele por ele constituído ao longo de suas atividades sua vida o caráter de interesse institucional público e não privado Cris eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta eu tenho a impressão de que eu não entendi muito bem onde onde você quis chegar né o agente público enquanto ele está existendo a sua função ele está produzindo os documentos das suas atividades pertencem ao arquivo da instituição há casos por exemplo no caso dos titulares de cargos públicos a documentação de gabinete é dele aí quando ele sai da presidência quando ele sai do governo do estado ou reitor é o caso dos reitores também isso foi até uma discussão que surgiu lá na USP como é que é o arquivo o que é o arquivo do reitor que usou-se essa analogia com o que já há pensado e estabelecido para os titulares de cargos públicos a documentação de gabinete é dele aí ele leva embora e essa é uma documentação no caso do presidente da república é a documentação dele é privada é pessoal dele mas ela é de interesse público e social é a documentação do gabinete e aí esse titular até deveria colocar isso à disposição existem inclusive incentivos para que isso aconteça não são todos que colocam tem essas iniciativas então são os casos em que o arquivo ele essa parcela seria o arquivo de empresa pública e social agora eu não sei se eu provavelmente não respondi exatamente aquilo que você queria ouvir talvez por um a Cris a Cris a Cris Devos comentou que é sobre o direito de posse a pergunta eu realmente não não sei eu sei assim que é uma coisa que escapa também a minha as coisas que eu penso enfim não é um caso com o qual eu tenho me deparado nem na literatura também por talvez um problema meu então não sei bem eu tenho impressão que aquilo que diz respeito às atividades da instituição em que a pessoa trabalha é um arquivo da instituição ele é um agente da instituição não muda o agente da instituição e a instituição permanece ela precisa de documentos então não é bem assim o trabalho em um lugar e o que está na minha gaveta é coisa da instituição leva para casa e fica na minha gaveta mas ainda acho Cris que eu não cheguei a responder a tua pergunta e meu e-mail estava lá no slide depois jfg.fr talvez você possa me mandar um e-mail e talvez até explicando ou escrevendo um pouco mais a respeito da sua dúvida de uma maneira mais alentada do que só no chat do youtube e aí a gente conversa ou eu entendo melhor ou eu vou e aí eu vou buscar também alguma coisa para começar a construir uma resposta então se quiser conversar vai ser um prazer é só mandar um e-mail fazendo um parênteses antes da próxima pergunta nós falamos também porque existe a lei que pela característica da personalidade da pessoa e das atividades ela também pode ser considerada de caráter público então ela precisa ser guardada custodiada mas aí vai depender de que instituição que ela vai receber e vai captar esse acervo e como que vai fazer o tratamento então quem que vai a gente tem muitos muitos acervos que eles são declarados são privados mas de interesse público então aí que o o arquivista ou agente público aí ele pode intervir sim neste caso ok a professora Roberta ela pergunta como tratar com os limites encontrados nos arquivos pessoais e as ambiguidades encontradas no acervo sem que haja má interpretação bom tem que pensar um pouco quais são essas ambiguidades a extensão desse acervo da pergunta se é assim os limites de um arquivo pessoal frente ao acervo maior que a instituição está inserido então é o caso de um arquivo o lugar de pensar o lugar de um arquivo pessoal dentro de um arquivo público estadual então se a gente entender que acervo é isso é esse conjunto dos conjuntos documentais custodiados por uma instituição aí tem uma ambiguidade porque o arquivo público do estado não nasce não tem por função custodiar o arquivo pessoal e muitos fazem isso por conta de um processo uma escolha cria-se um programa de aquisição dessas coisas para complementar aquilo que faz que é a missão do arquivo que seria tratar os arquivos do poder executivo dentro de jurisdição pois bem então não sei se é bem nesse sentido agora a questão da má interpretação também é uma outra forma talvez os limites dentro do próprio arquivo as ambiguidades dentro do próprio arquivo e aí as ambiguidades entre os documentos os eventos dos quais eles ou atividades dos quais eles participariam dentro dessa própria biografia do titular na verdade eu acho que a questão da interpretação estaria dada assim pela compreensão do documento e que não é bem um praí agora uma coisa que a gente vai encontrar é o seguinte é a ambiguidade do contexto no sentido não é bem ambiguidade mas são documentos com mais de um contexto a gente aprende que uma mesma atividade gera sempre o mesmo documento por isso que nos arquivos institucionais a gente pode pensar de cima pra baixo a gente sabe já de antemão quais vão ser as séries porque aquela atividade gera uma determinada um determinado documento que se repete e forma uma série e ela sempre vai produzir aquele documento né aquela atividade sempre vai produzir aquele documento no arquivo pessoal a gente tem um desafio a mais porque os documentos são produzidos em razão de uma atividade ou de um determinado evento só que eles são reutilizados ao longo da vida e às vezes eles trazem as marcas dessa reutilização que nos permite portanto dar um duplo contexto ao documento né às vezes um triplo contexto ao documento você percebe que o mesmo documento aí não é uma questão de reutilização mas que ele serviu de fato pra viabilizar três atividades ou que ele participa em três eventos diferentes da vida de uma pessoa então é aquela coisa em que a classificação a atividade essa coisa a atividade o documento embaixo dela na verdade esse documento vai estar embaixo dessa atividade embaixo de muitas outras mais uma e de outra né você vai reproduzir ele não vai estar reproduzido fisicamente mas você vai entender isso na hora que você lê o documento e perceber as atividades ali ou os eventos né então aí tem um outro uma outra questão que tem a ver com o que seria essa interpretação que a gente faz quando a gente está neste circuito entre o documento e a sua gênese é descobrir que ele pode ter mais de um lugar no arquivo nessa classificação que a gente vai fazer do arquivo né e é por isso que antes da live a gente conversava sobre normas sobre o ato não sei o que como é que a gente casa como é que a gente faz e aí se você tem um recurso desse que te permite uma única classificação para o documento não serve para o arquivo pessoal quando você descobre que os documentos no arquivo pessoal podem ter mais de um contexto portanto eles vão estar vinculados a mais de uma atividade né agora é um exercício Roberta que também exige esse mergulho no arquivo pessoal por isso que eu digo que o trabalho é lento e o trabalho é de um por um né é um quebra-cabeça que a gente monta e que muitas vezes aí parece assim é chavão falar isso né mas é a coisa só termina no fim mesmo quando você termina o último documento né e aí você olha aquilo porque ao longo do trabalho em muitos momentos você vai ter a sensação de que nada daquilo está se encaixando né é um trabalho que exige essa reflexão constante sobre o que você está fazendo né aí no final você olha e fala não é que quebra-cabeça montou mesmo o quebra-cabeça tem coisa que fica sem resposta a gente também não consegue contextualizar tudo independentemente do método que você use porque dependendo da sua opção você pode criar lá uma categoria de versos aí você vai dar um lugar para tudo porque tudo que não couber nos outros lugares você vai enfiar na categoria de versos é um tiro no pé eu acho até mais honesto você explicar para o consulente que certos documentos não são não foram passíveis de contextualização você não achou o elo entre o documento e a atividade entre a biografia e por isso você faz ah mas aí o documento some do instrumento de pesquisa pode sumir da classificação você não sabe onde encaixar você não criou uma categoria de versos mas pera lá tem outros pontos de acesso um dos pontos de acesso é a tipologia é o tipo documental então mesmo que o documento não tenha tido ali no momento da descrição um contexto ele não tenha encontrado um lugar naquela estrutura do fundo ele sempre vai poder ser recuperado pelo tipo documental se você fizer um índice de tipo documental ou se você trabalha com um banco de dados pensando um modelo clássico de um instrumento de pesquisa impresso que a lógica é a mesma né trabalhando com um banco informatizado aí você vai ter que ao invés de fazer um índice você vai transformar o tipo documental em ponto de acesso né em forma de recuperação e esse documento vai estar lá ele pode entrar em algum lugar naquela estrutura do fundo mas ele vai estar ali né ele vai estar no arquivo você simplesmente ah esse aqui eu não soube contextualizar eu vou esconder você não vai fazer é óbvio você não vai fazer isso né é em alguns casos olha a exceção tem casos você pode fazer isso são documentos que não tem realmente eu vou dar um exemplo básico é antigamente as máquinas de calcular soltavam uma fita com uma conta né e já me aconteceu de encontrar isso por exemplo em arquivo em mais de um item desse que era uma pessoa que mexia com coisas que ela precisava eventualmente calcular coisas todo mundo calcula alguma coisa na vida o grande lance é que essas essas tiras essas coisas estavam já assim apagadas já estavam soltas não tem anotação nenhuma ou seja números e números e números e números e números em filipetas de papel aí esse foi um caso um caso específico em que eu tomei essa decisão ó esse aqui assim eu não vou descrever agora deixa pra depois como é que a gente chama isso é cálculo chama de cálculo o documento tá lá agora eu sabia o contexto dele não sabia né então tá lá não sei se algum usuário ao pegar aquele monte de coisa vai conseguir reconstituir alguma coisa daquilo se perdeu é como a fotografia que não diz o que ela é né e o nesse caso um documento primeiro o pessoal que não diz o que ele é não significa que ele não possa ter que ele não possa ser acessado de alguma forma então é por isso que eu falo que a gente não pode também se preocupar com o uso se eu fosse pensar no uso eu olho pra aquilo eu falo isso aqui que uso que vão fazer nenhum então não vou descrever eu não sei não descreve deixa lá não tem lugar na cronologia da vida da pessoa aquele documento mas ele tá lá enfim eu vou falando eu vou fugindo fica nos diversos subicelâneos né é ou nas casas que a gente tem no arquivo ICBS sobre o Sabe é também acontece a gente também não é enfim não tem poder sabe não tem mas a gente tem que lidar com a naturalidade também sobretudo quando a gente trabalha com arquivo pessoal entender que sim a gente a gente trabalha dentro de parâmetros a gente vai em busca da gênese a gente contextualiza os documentos a gente estuda pra caramba as atividades quando a gente foi fazer o arquivo da Lina Bobardi a contextualização o campo de contexto daquela ficha ele foi sendo aprimorado ao longo do trabalho assim n n vezes n vezes chegou num nível de detalhamento que a gente a gente contextualizava a coisa até assim instalações hidráulicas instalações elétricas sabe num nível de detalhamento que aquela experiência exigia beleza então se estuda muito você tenta se dar o contexto né mas tem coisas que a gente não alcança e também o quanto você desce nesse seu mergulho é uma escolha que está limitada até pelos prazos que você tem entendeu pelo pelo perfil da sua equipe são escolhas de método no fim das contas não de como trabalhar tem que ser pesadas né o que que encaixa nessa situação pelo adiantado da hora nós vamos fazer mais uma pergunta tá antes do encaminhamento final tá legal a Súcia Andressa da Cunha Soares que também informada aqui pelo curso de arquivologia da FURG eu acho que fez uma pergunta que complementa a tua última fala né qual a maior dificuldade em se trabalhar com arquivo pessoal de fundo aberto ou fechado qual que é mais difícil olha as experiências que a gente tem assim com fundo aberto elas costumam ser exceções né em geral o arquivo vai parar numa instituição quando a pessoa morre né aí é que a família doa ou a própria pessoa envia deixa anotado deixa um testamento que ela quer que doe pra instituição tal há casos que me parecem que são mais a exceção dos fundos abertos um caso talvez um dos mais conhecidos seja o do arquivo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso Fernando Henrique tá vivo o arquivo dele tá lá na fundação enfim é disponível pra consulta e tudo mais é um arquivo que tá aberto continua alimentando o arquivo ele tá produzindo né ele não é mais presidente mas ele continua sendo sociólogo ele continua sendo uma figura de destaque no mundo da política ou seja tem atividades né que geram documento nesse caso vamos ver porque o homem tá vivo então a equipe tá descrevendo os documentos e a descrição enfim eles estão descrevendo documentos de anos atrás ainda não necessariamente descrevendo o documento que ele fez ontem é chegou ontem né no arquivo então aí é nesse momento em que você não entendeu você não achou o elo entre documento e atividade você tem a pessoa ali né então me parece até que ele que ele responde essas dúvidas do da equipe de arquivo lá da fundação né porque a equipe tá trabalhando vai anotando as dúvidas parece que de tempos em tempos acho que ele ele vai lá dizer o que que é o que são aquelas coisas né assim aí não você entende não é que é fácil mas é é mais fácil quando você tem a pessoa ali é mas é uma exceção né eu acho o geral no geral a gente trabalha com isso assim com arquivos cujo cuja entidade né acumuladora a pessoa já morreu e aí não significa que a gente não tenha quase com os carros familiares quando é uma morte recente alguma coisa assim né ajuda no caso da professora Diva que eu falei lá no slide né ela era uma quase anônima a biografia dela foi construída né assim pra entender a atividade a cronologia da vida dela com as atividades e tudo tudo foi construído basicamente a partir do próprio arquivo mas eu tive a sorte de que ela ainda tinha uma irmã viva que já era uma senhora idosa e eu tive a oportunidade de conhecer essa senhora ir na casa dela mais de uma vez pra discutir dúvidas que eu tinha sobre a vida da irmã dela né foi um foi uma sorte né que acontece em muitos casos acontece a gente tem contato ainda com alguém herdeiro com alguém que possa esclarecer alguma coisa não substitui o titular do arquivo propriamente dito mas é de alguma ajuda difícil trabalhar com arquivo é difícil sempre mas é por isso que é gostoso porque te convida aquele salto que a Caroline falou né esse desafio eu acho que é talvez a coisa mais motivante do trabalho essa dificuldade agora que não é intransponível que não é impossível enfim pelo contrário é gostoso demais ser francisco eu não sei mais o que a gente quiser eu agradeço muito o fato de tu conseguir trazer pra nós uma palestra uma aula uma dica tão relevante né porque a gente se forma o arquivista ele se forma e ele não sabe pra onde que ele vai ele pode almejar ir para uma instituição pública e ter que trabalhar com documento privado com assento pessoal a gente nunca sabe muitas vezes nem sequer pergunta qual é a tua a tua relação se tu tens estudado se não se tu gosta se tu tens tu tem te capacitado pra isso aí muitas vezes a gente tem uma responsabilidade tem que dar acesso tem que organizar tem que disponibilizar esse material então uma aula contigo um curso contigo é uma uma alegria imensa é nem nem consigo te dizer só preciso te dizer agora o agradecimento por você ter topado de novo ter aceito nosso convite de novo pelo carinho que tu tens com o pessoal da FURG pela forma como tu te lembras com carinho da nossa universidade dos nossos colegas dos nossos acadêmicos dos nossos egressos pelo sempre ser esse ar de carinho que tu tens com a gente mesmo longe nessa distância geográfica mas tu é muito perto do coração então eu me despeço de ti te agradecendo infinitamente a tua disponibilidade o repasse do teu conhecimento tu não tem problema em falar mas de hora tu ter o cuidado a delicadeza a simpatia em cada pergunta que a gente te faz então eu sou tenho que agradecer de novo esse Andressa tá me deixando parado eu vou ficar vendo aqui não sabes que quem te conhece é fã eu sou só se você falar mas eu acho que sim as meninas elas estão falando que sim tu é uma pessoa muito assistida tu já falou pra todo mundo olha se tu tem mais alguma coisa nós podemos conversar então isso aí juntar o rosto ao nome ao texto a dissertação a tese a palestra a apresentação isso aí pra nós é muito importante quando era que nós poderíamos nessa situação nessa pandemia chamar alguém que soubesse que amasse arquivos pessoais e eles se dedicarem numa noite de quarta-feira ficar conosco firme junto ao Pedro Canhão até mais às 10 da noite então da minha parte eu tenho que te agradecer o carinho sempre tu serás bem-vindo esperamos que essa pandemia acabe logo pra gente se organizar e pra si a gente te traz e tu faça uma imersão aí nós te tiramos mais o suco porque uma palestra de duas horas é muito pouco pra nós obrigada eu que agradeço em primeiro lugar agradeço pela lembrança do meu nome quando chegou o convite imediatamente me lembrei dessa experiência que pra mim foi tão gratificante quando eu tive a oportunidade de ir a Rio Grande e conheci vocês lá e enfim fiquei muito feliz muito honrado com o meu convite com a lembrança do meu nome então agradeço muito eu que agradeço muito essa oportunidade eu falo demais eu não devo vocês me importarem quando fosse preciso quando eu vou e me volto mas espero que não tenha sido incômodo pelo adiantado da hora mas quero reiterar isso agradeço demais esse carinho esse apreço que eu tenho por vocês é genuíno vocês são maravilhosos gosto muito de vocês mesmo nós somos companheiros de jornadas arquivísticas não é toda hora que a gente se vê que a gente se encontra mas tem um lugar muito especial no meu coração nas minhas lembranças enfim estou aqui a gente não pode responder todas as perguntas então quem tiver mais alguma coisa pode mandar e-mail eu acho que isso é faz parte de como eu também entendo o meu trabalho de professor estou à disposição porque conversar sobre essas coisas que são esses temas que são gostosos que me interessam é sempre um prazer eu sempre vou ser com muita vontade entre em contato quando quiserem sem sem cerimônia obrigado gente boa noite peço desculpas novamente obrigado pela paciência sobretudo muito muito obrigado boa noite cuidem-se muito bem é que também queria agradecer né pela oportunidade de te ouvir professor é sempre assim é um tema que acho que nós três aqui e a Bruna também somos fãs muito fãs e com certeza a gente não só a gente mas o pessoal que está no YouTube nos assistindo também nem percebeu que a gente já se estendeu aí e enfim maravilhoso poder ouvir sobre esse assunto poder te ouvir poder fazer esses questionamentos e voltar a reler os textos né com outro olhar agora então muito obrigada professor Francisco é o senhor sabe o quanto tu sabe o quanto a gente tem apreço pela tua pessoa e como profissional né pelo brilho do olho que com quem tu sempre fala sobre arquivos pessoais com quem tu sempre ensina de uma forma tão didática né esse tema e aí a gente sai daqui com a certeza de quanto a gente tem ainda para estudar né em relação a essa temática mas a nossa gratidão realmente por estar aqui conosco o curso de arquivologia da FURG realmente tem é privilegiado né pela tua participação aqui nesse espaço nós temos várias pessoas que vamos assistir hoje a gente tem plateia daqui a pouco a gente vai divulgar quem é o próximo palestrante da quarta-feira que vem a gente tem ainda a plateia aqui pelo adiantado da hora então quer dizer realmente é um tema relevante realmente tu sabe cativar as pessoas e o nosso muito obrigado por estar aqui conosco essa noite compartilhando todo teu conhecimento todo teu saber e toda tua pesquisa que a gente poderia ficar horas e horas falando especificamente de um dos teus trabalhos que tu fez em um dos arquivos né até para dar a possibilidade das pessoas conhecerem campos de atuação do arquivista em arquivos pessoais né ou como trabalhando em instituições como a Andrea falou ou dando consultoria em algum momento né de repente numa próxima oportunidade a gente possa falar então um pouco sobre isso né brigadão bom eu que agradeço foi um prazer enfim não vou me estender mais mas realmente muito obrigado eu que agradeço muito obrigado foi ótimo foi realmente um grande prazer obrigado bom gente então obrigado por estar aqui conosco até esse momento né e chegou a hora da gente conhecer quem será o nosso palestrante da próxima quarta-feira vamos esperar a Bruna projetar então na quarta-feira dia 26 de agosto nós teremos nós teremos o professor Paulo Roberto Eliando Santos ele é professor da Fiocruz ele vai falar sobre arquivos ciências e saúde desafios do tempo presente tá e até o professor hoje o professor Francisco mencionou ele nos seus comentários então ele também é um grande pesquisador e a gente quer aproveitar também gente a oportunidade pra trazer um agradecimento especial da equipe do curso de arquivologia aqui da FURG porque graças a vocês né nós já somos mais de 500 inscritos no canal do YouTube tá a gente tem mais de 4.600 visualizações nas lives que a gente tem feito ao longo desde a quarta semana de arquivos até os episódios do projeto do diálogo né mais de 400 pessoas inscritas no Facebook no Instagram então esse projeto começou há cerca de dois meses e foi feito com muito carinho pra que todos nós pudéssemos manter mais próximos em relação a situação que a gente tá vivendo hoje discutindo temas arquivísticos tão importantes na nossa área então por isso gente quem ainda não for inscrito nos nossos canais que se inscrevam né nas nossas redes sociais curtam compartilhem com os amigos colegas pra que vocês fiquem por dentro das novidades e ações do curso de arquivologia da FURG então vão criar essa rede de pessoas conectadas falando de arquivologia com muita qualidade né então obrigado a todos e a todas por estarem conosco aqui nesse dia especial e de puro aprendizado uma boa noite fiquem bem e até quarta-feira que vem